Boa tarde, acho que chegam agora. Sejam muito bem-vindos à bancada Santa Catarina ali atrás. Que bom ter vocês aqui e os que também estão vindo agora, Bieda, Ilka e mais todos os outros. O Manuel me pediu para fazer a apresentação da mesa. Nós vamos começar com a fala do professor Daniel Link, que é catedrático e escritor, leciona curso de literatura do século XX na Universidade de Buenos Aires e dirige o mestrado em estudos literários latino-americanos na Universidade de 13 de fevereiro. Editou a obra de Rodolfo Walsh, El Violento Ofício de Escribir, Ni Esse Hombre e Outros Papeles Personales e publicou, entre outros, livros de ensaios, La Chantia con Cadenas, Como Se Lê, traduzido em português, que aliás acho que foi primeiro publicado em português, depois em espanhol. Classes, Literatura e Dissidência, Legenda, Literatura Argentina, Quatro Cortes, Fantasmas, Imaginação e Sociedade e as novelas Los Anos 90, La Ansiedad, Montserrat e La Máfia Russa e os livros de poemas La Clausura de Febreiro e Outros Poemas Malos e Campo Intelectual e Outros Poemas e Seu Teatro Completo. Foi bolsista do CONICET, da Fundação Guggenheim, em 2004, ministra de conferências e cursos de pós-graduação nas universidades de Humboldt, Belém, de New York, Penn, nos Estados Unidos, Princeton, Rosario, Tulane, UFSC e Birbeck College, em Londres. Logo depois do Daniel... Bom, acho que eu faço uma apresentação por vez. Então, Daniel, a palavra sua... Boas tardes, agradezco... Não, celebro a iniciativa de Maria Lucia e Manuel para organizar este seminário e... E... a ver... Sim... E... E... E agradezco em particular o título do encontro Raúl Antelo, naturalmente, ficção crítica, arquivo e arqueologia, e he tratado de reunir esas três... Esas quatro variables, isto que vou lerles, que se chama de la diagramatologia. Debo a conjunção de um Espejo e de uma enciclopedia o descobrimimento de uma disciplina por venir. O Espejo inquietava o fundo de um gimnasio na Calle Pasco, na cidade de Buenos Aires. A enciclopedia é uma consciência vasta e morosa que conhecemos com o nome de Raúl Antelo. O primeiro hecho se produjo hace uns sete anos, quando Raúl, com a generosidade que o caracteriza, e que já foi suficientemente subrayada esta mañana, me mandou a conferência La Fusión, o Círculo, que havia pronunciado em Rosario, em 2007. O trabalho estava dedicado a analizar os projetos fusionales de um conjunto de intelectuales, a maioria dos quais arquitetos, quienes, em pleno auge do debate posautonomico nos anos 30, regresam deliberadamente a uma leitura radical da antropomorfosis barroca. O tema, em personal, me resultava distante, mas leí o artículo com a urgência de sempre, porque sabía que, em suas morosas argumentações, em suas largas digressões, que muitas vezes dejan en nós, lectores atónitos de essa enciclopedia, de esse arquivo anteliano, o anhelos de recorrer um caminho semejante, de si em esas largas digressões podia encontrar migajas que, como um huérfano, eu teria de seguir para chegar a alguma parte. E assim foi, e de isso quero falar. Para chegar a explicar a modernidade antimoderna do arquiteto Ángel Guido, Raúl se detiene em uma série de pormenores que tiveram para mim uma larga projeção sintáctica. O texto me chegou sem imagens, debo aclarar, eu tive que reponerlas. A antropomorfosis barroca, subraya Raúl, se deixa ler em um callado debate entre os homens de Viturio, tal e como Leonardo e Cesareano os diagramatizaram em célebres dibujos que não respondem à mesma razão. Na representação proposta por Cesareano, diz Antelo, um detalhe, sem embargo, permanece tão inquietante como as figuras da Ascopra Batail. O pene desse homem, Cristo, está erecto. Esta posição tumescente do pene, lê Antelo na bibliografia que cita a propósito do assunto, habría servido para resolver a paradoja entre os dois centros do corpo, o natural e o matemático, de tal modo que o membro erecto, ao apuntar com seus vértices ao ombligo, faz que ambos centros coincidan. Deixo de lado, por o momento, a pirueta Nancy Hallesca, ou, enfim, Jean-Luc Nancy, que faz coincidir o modelo intifálico de Cesareano con o Corpus Christi. Todo o resto já me havia alarmado demasiado, e, em desmadejar ese ovillo, me entretuve durante muito tempo, em meus ratos de ocio, que não eram, nem são muitos, porque, além do trabalho habitual, tive que sobrellevar um tratamento de recuperação para colocar a minha coluna vertebral em condições de novo operativas, e por isso fui ao gimnasio. A pergunta, a academia, me gusta que se diga academia como se fosse aquel lugar griego onde Aristóteles falava com seus chicos. A pergunta que me assaltou, não tem que ver, neste caso particular, com os debates sobre as llagas de Cristo, o universalismo paulino, a circuncisão dos judíos, ou as marcas biopolíticas, a dos apestados ou os loucos, aunque involucre todas essas dimensiones de interrogación, mas que sobrevino depois de um ataque exterior a meu próprio corpo da mão do Staphylococcus aureus. Retenham, por favor, o predicado. Aureus. E o contexto de interrogación foi, como dizia, uma academia, um gimnasio. Entre a leitura do texto de Raúl e a pergunta que me suscitou o Espejo de la Calle Pasco haviam passado muitos anos, mas como o tempo da imaginação e do pensamento não responde a nenhuma lógica sucessiva, entre ambos se produjo uma singularidade que irradiou suas próprias interrogações e me retrotasco de transformação epistêmica que afetou e segue afetando radicalmente ao corpo. O meu, o de todos, mas sobre todo o de ninguém. A pergunta que me disse ante o Espejo do gimnasio foi que é um corpo marcado? E a resposta foi isto. Miren, chicas. Eu escolhi uma fotografia qualquer, de qual não importa se quer o nome do fotógrafo, e que pôs ante meus olhos o mesmo debate entre Leonardo e Cesareano cujos ecos Raúl havia evocado e que volviam agora a resonar. Uma epistema entera impressa sobre um corpo, ou um corpo, como quer Jean-Luc Nancy, escrito com x, como decíamos esta mañana. Ver os corpos não é develar um mistério, é ver o que se oferece à vista, a imagem, a multidão de imagens que é o corpo, a imagem desnuda, que deixa ao desnudo a realidade. Esta imagem se extraña a todo imaginário, a toda aparência, e também a toda interpretação, a todo desciframiento. De um corpo não há nada que descifrar salvo isto, que a cifra de um corpo é esse mesmo corpo, não cifrado, extenso. A visão dos corpos não penetra em nada invisível, é cómplice do visível, da ostensão e da extensão que o visível é. Complicidade, consentimento, o que vê comparece com o que vê, assim se discernem, a medida infinitamente finita, de uma justa claridade. O retratado é Gareth Thomas, e sua foto formou parte de uma produção da revista britânica Attitude. Não me interessa tanto o arte fotográfico que se deduce desta fotografia, bastante convencional por outra parte, mas o sistema de marcas que esse corpo agobiado soporta. Marcas do registro do fantasma que naturalmente remite ao deseo da inscrição, os tatuagens e do diagrama, a geometização. Quando vi a imagem, pensé que não havia corpo mais marcado que esse. O galês Gareth Thomas, um dos mais importantes rugbyers do mundo, ao tempo que se convertia em uma leienda deportiva, começou a aburrirse de sua esposa e solicitou o divorcio. Em diciembre de 2009, anunciou ao Daily Mail que era hora de dizer a verdade e saiu do closet. Ele sabia desde os 16 anos que gostavam os homens, mas o machismo do universo rugbyers o havia inhibido para exponer seu fantasma previamente. O mundo do deporte e dos medios recebeu com algarabia a notícia. Gareth acabou de filmar um comercial para a zapateria, Cristian Louboutin. Ah, não, esta era a anterior. Aí está. Presentou seu livro Proud e recebe os calurosos e úmidos abraços do mundo do deporte. De sua ex-mujer, Gemma, já nem se acuerda e agora posou para Atitude no número deste mês, octubre de 2014, com seu novio, com seu namorado, Ian. Eu não sei como soporta Gareth Thomas, a quem seus companheiros de deporte chamam Alfie por seu parecido com o muñeco extraterrestre que durante a segunda metade dos 80 viviu na casa dos Tanner. Não sei como soporta andar por o mundo com um corpo tan signado. E a pergunta por as marcas me leva, por suposto, a a pergunta por a marcación, a a signatura. De que ordens son as signaturas de um corpo? Siguendo Paracelso, como a sua maneira veremos Gareth mesmo, me detengo nas signaturas de as quais o signator é e não é o homem ao mesmo tempo. Analizando a autoridade das signaturas de Paracelso para quem, cito, no é a voluntade de Deus que permanezca oculto o que ele ha creado para beneficio do homem e lhe dado, e aun se hubiera ocultado certas coisas, nada ha deixado sin signos exteriores e visíveis por marcas especiales. Analizando esta teoría, Foucault sostiene nas palavras e as coisas que é necessária unha marca visible das analogías invisíveis e que o espaço das semejanzas inmediatas está plagado de grafismos. E subraya, também, que ao principio do siglo XVII, no pensamento do Renascimento, há uma discontinuidade. as grandes figuras circulares nas quais se encerraba a similidade foram deslocadas e abertas para que pudesse desplegarse o quadro das identidades. Para precisar o ponto de partida da diagramatologia que presento, sigo citando Foucault. Para uma arqueologia do saber, esta abertura profunda na capa das continuidades, se bem deve ser analizada e deve ser minuciosamente, não pode ser explicada nem ainda recolhida em uma palavra única. É um acontecimento radical que se reparte sobre toda a superfície visible do saber e cujos signos, acudidas e efectos podem seguirse passo a passo. Até ali Foucault. Jojo Agamben, por sua parte, señala que o conceito de signatura permaneceu durante siglos como uma sorte de via muerta da episteme paraselciana até que conheceu uma ressurreição provisória no pensamento de Foucault e Melandri, o maestro de Agamben. Mas também poderia dizer no pensamento de David Barbourg, dado que, posto a analisar sua atlas, Agamben sugere que ali as imagens valen em si. São as imagens, no sentido de Picatrix, nas quais foi fixada a signatura dos objetos que parecen reproducir. as patos formel não se encontram, pois, nas obras de arte nem na mente do artista ou do historiador. Coinciden com as imagens que o atlas registra pontualmente. As patos formel, então, esses dinamogramas desconectados, são signaturas que recuperam sua eficácia no contacto com o estudioso ou com o artista. Um corpo assim, e sobretudo, um corpo marcado, não faz sino citar a episteme de que participa, a discontinuidade em que se instala, o saber que encarna. Além do treinamento de sua cara de habitante do planeta Melmac, além do fantasma do seu próprio deseo, Gareth impressa sobre seu próprio corpo uma série de tatuagens, e como se trata de uma série e não de uma coleção, o infinito está à volta da esquina. Um escorpião, umas mãos em posição de reço, uma tela de araña, uma sirena, uma serpiente, uma mulher de aspecto étnico diseña um escândalo barroco. A antropomorfose barroca, lembrem, foi o ponto de partida desta indagação enfermiza a qual Raúl me arrojou. Um corpo em que um dos seus centros radica na curva estrepitosa dos pectorais de Gareth, e cito a Severo Sardui a propósito do tema. A tortura e o tatuagem, diz Sardui, pertenecem a esse mesmo registro do desmembramento da fragmentação factícia. Com o dolor ou com a tinta se delimita uma parte do corpo e a força de trabalho se separa da imagem do corpo como totalidade. O membro cifrado, torturado, marcado por a singularidade, remite a outro. O maternal e fálico do que todo o resto do corpo convertido em um objeto insensível, em um corpo zero, se expulsou, desterrado. o tatuagem o tatuagem desmiente a ilusão antropomórfica, o engaño de um corpo único com órgãos, a ilusão de seus gestos, o acesso a representação. Orfebréria dérmica, orfebréria dérmica, incisão de um jeroglífico letal, vestigio do desmembramento nocturno da ceremonia sádica, a preparação do doble infernal. Até assim, Sardui. Os tatuagens de Gareth, então, são a marca do feito. O corpo feito, manufaturado, como negação do corpo natural, mas também a apertura ao corpo historizado, como se diz, historizada de uma fachada muito ornamentada, ás sucessivas capas de tempo que constituem um corpo e que transformam a pergunta originária, que é um corpo marcado, em outra. Quando nasce um corpo? Para saberlo, tem que examinar suas marcas. Al primeiro postizo, a musculação, trabalhada artificialmente, se sobreimprimem no corpo de Gareth as marcas da orfebréria dérmica que funcionam como entrada ao corpo sin órgãos, que participam do fetichismo, da hechicidade e da fascinação. Neste caso, a etimologia a ter em conta é o fascinus ou fascinum, assunto que examinaré mais abaixo. Por supuesto, bem abaixo. Fantasma e inscrição são solidários ou contradictorios? Me detengo no lema mágico que se lê sobre essas duas rocas de certeza. Deo, non, fortuna. En essa inscrição corporal, nesse traço incisivo, se encontra a entrada na história e na lei, do que deve ser leído aun quando nunca hubiera sido escrito. Que significa no centro do peito trabalhado até o tallado de um héroe do rugby galês que confesou publicamente que pratica o amor que não osa dizer de um nome, semejante adhesão a causa primeira e não as circunstâncias. Deo, non, fortuna. Por causa de Deus e não de la fortuna, de la diosa fortuna. Que um nasce homossexual perdeum e que não se faz no sentido nil est fortuitum. Que não há obstinação que possa arrastrar-nos ao exercício de uma prática, senão que a ela estamos fatalmente condenados. É, pois, deo, non, fortuna a marca de uma inocência constitutiva da sexualidade ou a coartada esgrimida ante as audiencias e os jueces de divorcio do mundo. Imposível dilucidá-lo e, seguindo a Yves Kosovsky-Sidwick, talvez não seja deseável tentá-lo, porque essas perguntas se cifran todos os malos entendidos filosóficos a propósito do ser. Em todo caso, se o corpo fora deodonante ou deovolente, o corpo de factum, o fetiche, o postizo das marcas de entrenamento que envolve a massa ósea de Gareth como uma primeira piel também ela marcada, vendría a desmentir esa premisa. Incluso o mesmo moto resulta contradictorio consigo mesmo ao estar inscrito como uma marca de orfebrería epidérmica sobre um corpo que nasceu sem ela, inmaculado. Não é o inmaculado de um corpo o que o arroja do mundo ao alto? Su compromisso com a transcendência, seu compromisso com o céu? herido, fetichizado, hechizado, o corpo de Gareth diz uma verdade que ao mesmo tempo desmiente. É um corpo que, por marcado, estabelece consigo mesmo uma relação paradoxal. Diz o histórico e ao mesmo tempo o niega. Ou diz que a história não é sino a persistencia do passado, não o que aconteceu, mas o que segue sucedendo. Por outro lado, de onde vem a Gareth o lema Deo non fortuna? Por suposto, de la patria, de Gales, e sigo, o verão desenrollando o hilo mágico do episteme de que esse corpo participa. Deo non fortuna foi o moto do escudo dos varones e condes de Digby, título creado em 1620 no contexto das dignidades irlandesas. Os Digby desenvolveram uma infatigável de carrera política ao longo de 11 generações. Não me detenderei neste ponto, não temem, salvo para señalar que um dos últimos brotes anêmicos dessa dinastia foi Violet Meriferth, que assumiu como pseudônimo, inspirando-se no moto familiar Dion Fortune, com o qual descollo nos círculos herméticos e ocultistas. Formou parte da Ordem Rosacruciana Alfa et Omega, inicialmente chamada Ordem Hermética do Dorado Amanecer, cujos templos todos deixaram de existir durante a Segunda Guerra Mundial. Os orígenes das Fraternitas Rosa e Cruquis são oscuros, mas se remontam como a creación do moto de Onon Fortuna aos primeiros anos dos primeiros anos dos 1600, e forma parte de um impulso reformista que muitos analistas identificaram com o barroco. Se me detengo agora sem o assunto é porque me interesa someter uma imagem qualquer, esta imagem, uma imagem trivial ao regime de crítica paranoica proposta por Salvador Dalí, com o qual toda diagramatologia tendrá sempre uma deuda infinita e porque, em última instância, interrogar um corpo marcado implica situar essas marcas em uma formação discursiva, ou seja, um episteme, que permite entender em que sentido o encontro entre umas palavras e uns corpos, e o verbo e a carne, sostén uma postulação de o vivente. Aunque a fraternita Rosa de Kruki considera Paracelso como seu fundador, o primeiro texto em que aparece mencionado é Fama Fraternitatis, cua portada estamos vendo, uma obra esotérica de autor desconocida publicada em 1614. Bem pronto, a doctrina trajo a atenção de mentes brillantes como a de Francis Bacon e Robert Flatt ou Robertus de Flutibus, gran maestre do piorato de Sion e prominente físico para Celciano. Aunque não formou parte da fraternidade, Flatt escreveu uma encendida defesa de seu credo quando foi atacada enquanto terminava sua obra magna Utriusque Cosmi Maioris Quilicet et Minoris Metafísica Física Adquetecnica Historia, é a dizer, a história metafísica, física e técnica dos mundos, a saber, o maior e o menor. Publicada em Alemanha entre 1617 e 1621. Allí vemos a portada. Flatt descendia de Cuneda Vledig ap Edern, rei de Gwynedd, uma das zonas de Gales que foi governada por monarcas irlandeses. Gales é então também a patria de Flatt, como era de Gareth Thomas, e o espaço de intervenção política dos Digby também era Gales, inventores do moto, como havíamos dito, que desde então, e muitos anos depois, nos instigará a rechazar as chances do azar, do acaso que Malarmé, ao que Malarmé nos havia acostumbrado. E Johannes Klepper reaccionou violentamente contra as paralelas anacrónicas teorias da harmonia cósmica de Flatt em um apêndice de su Harmonique Mundi. Flatt le contestou em Veritatis Prosquenium, onde sostuvo que a aproximação hermética ou química à harmonia que ele sostenía era muito mais profunda que a matemática que sostenía Kepler. Deixou de lado a, por outra parte, extraordinária polémica que cierra um período da fortuna do hermetismo do Renascimento e que habría que relacionar paralelamente com a radical transformação dos espaços arquitetos durante esses mesmos anos. Retengo somente a ideia tan renacentista de que as harmonias se corresponden com a música universalis ou música das esferas que com Kepler que com Kepler entram definitivamente em crisis. A prehistoria da diagramatologia por certo comienza antes com Kepler que ainda sostén a harmonia entre o macrocosmos e o microcosmos e persiga as correspondências armónicas entre os planetas, os ángeles, as partes do corpo humano e a música tal como vemos ali en essa portada que depois que depois que depois que depois propõe uma diagramatização matemática que é já barroca e sobre todo uma máquina abstrata se puderá e que o que foi a raul antelo diria a máquina abstrata rizomática barroca. Para Deleuze, como sabemos, o diagrama e o rizoma equivalem e se opõem aos estratos. Há diagrama sempre que uma máquina abstrata singular funciona diretamente em uma materia. A máquina abstrata opera como uma espécie de diagrama e, por tanto, de rizoma. Se desenvolve única e por si mesma no plano de consistência, constituindo seu diagrama. Atua por materia e não por substância, por função e não por forma. Como diagrama o corpo, e por extensão, o vivente, é a grande preocupação de uma humanidade que nasce e se consuma, para dizer com palavras de Sloterdijk, na navegação cristiana capitalista. São esses diagramas naturais, é a dizer, continuidade da matéria preformada, como preferiria o cratilo, ou convencionales, segundo a preferência de Hermógenes. E, em todo caso, como se relaciona isso com o corpo de Gareth Thomas, que cita esses debates. A portada de Utreuske Cosmic, vamos verla um pouco mais grande, compende as correspondências entre os reinos etéreos e elementais, mediante um diagrama. É um racionamento diagramático. O círculo exterior representa o universo ptolomeico, desde as estrelas fijas até os planetas, com quatro círculos exteriores não marcados, que correspondem aos elementos. A este macrocosmos corresponde o microcosmos do homem. Os signos do zodíaco, equivalentes a estrelas fijas, governam seus membros desde a cabeça, aries, até os pés, piscis. Depois dos círculos planetários, virem os elementos a que corresponden os quatro humores da medicina galénica. Sea. Pero nada disso explica o abdômen trabajado do modelito de Flatt, que, por suposto, relacioné maníacamente com o de Gareth Thomas. E a Gareth lo vi, de inmediato, superposto com o antepasado galês. Esquematizado, incluso com a inscrição ou signatura do macrocosmos em seu corpo. O escorpião, o símbolo zodíaco, em seu ombro direito. Bom, aqui não se ve bem, mas se lembram, a imagem mais grande tem tatuado, direito, um escorpião aqui. Se imagem, diagrama e metaforização são três processos icônicos que corresponde diferenciar, estamos ante uma imagem na qual o significante representa as simples qualidades de significado ou ante um diagrama em que a semejança entre o significante e o significado só se refiere a as relações entre as suas partes. Estas são as definições que propõe Jacobson do diagrama, um texto maravilhoso sobre precisamente o carácter diagramático do lenguagem. Os tatuagens de Gareth aplastam parcialmente não é o ponto de uma imagem, que é o que vemos imediatamente, mas mais bem, qual funcionaria como centro geométrico e ou centro natural de esse corpo, que é o campo de irradiação, o centro do diagrama em que o corpo se inscrito e, por tanto, o princípio do razonamento diagramático que a imagem sostén. Qual é a razão da imagem, tanto no modelo de Flatt como no de Gareth Thomas? A partir de Kepler, todos os centros serão puramente matemáticos, até ele, incluído Flatt, a quem Gareth critica, se oscila entre uma natureza transcendente e um campo de imanência absoluta. Assim como o franciscano Ramón Lull introdujo os rudimentos de uma grafologia, outro franciscano, Luca Pacioli, ao mesmo tempo que definia teóricamente os principios contables da partida doble, que é uma das claves da economia capitalista, se entusiasmava com o número por porção aureia, a que dedicou de Divina Proportione, escrita em Milão entre 1496 e 1498. Para ilustrarlo, como se sabe, encargou dibujos a Leonardo da Vinci, que le entregou su célebre Hombre de Vitruvio. Não é o único pintor sabio que se relacionou com Pacioli, também Durero se beneficiu com suas conversas, mas não temos tempo para detenermos nessas exportações italianas. Basta señalar só que Durero, como Leonardo, como Pacioli, sometiu as confusas indicações de Vitruvio à regla dorada, a proporção áurea, a sequência de Fibonacci, o número fi. Essa é a espiral de Durero, dibujada de acordo com a secção áurea. Como se sabe, em De Arquitetura, Vitruvio estabeleceu um canão de relações entre as partes do corpo humano com a intenção de aplicar a mesma regla ao diseño de edificios, porque, em sua perspectiva, o espaço arquitetônico do corpo são analógicos e respondem, por tanto, as mesmas leis da proporção. O assunto que desvelará aos intérpretes renascentistas e barrocos de Vitruvio é onde está o centro. Para Vitruvio, o centro natural do corpo é ombligo e esta opinião, em todo caso, reflejava, provavelmente, uma ideia de Hipócrates que situava neste nível o limite entre os órgãos superiores e os órgãos inferiores. O ombligo separa, por tanto, o mais sublime do homem do mais baixo do homem. Mas os artistas do renascimento nos seguiram a Vitruvio e Leonardo, em particular, fascinado por a divina proporção tanto como Duchamp, e me detendrei neste ponto porque é o regalo que quero fazer Leantelo a cambio dos tantos que de ele temos recebido, Leonardo, no famoso dibujo de Venecia, colocou o centro do quadrado na raiz do sexo e o centro do círculo no ombligo e sometiu todas as partes do corpo a regla da proporção áurea ou divina proporção. Todas as partes do corpo no homem de Vitruvio ou de Leonardo são proporcionales de acordo com a secção áurea. Abandonemos o ponto por um instante. em outubro de 1912 se inaugurou na galería La Boétie de Paris a exposição que constitui a principal manifestação da última da vanguardia francesa antes da da gran guerra a secção do com obras de Gleises Metzinger Lotte Duchamp Duchamp Billon Picabia Leguer e Gris entre outros. Ao mesmo tempo se publicou o primeiro e único número do boletim da secção do Pierre Verdi foi seu secretário e figuraban como colaboradores Apolliner o autor das 11.000 vergas e Max Jacob entre outros. Marcel Duchamp expuso na muestra Marie realizada esse mesmo ano cujas medidas são 89 por 55 centímetros cifras cuja razão é 1,618 etc. é a dizer o número áureo. O Grand Verde como se sabe foi diseñado tenendo em conta as proporções da secção áurea e a rueda de bicicleta também pretende a sua maneira resolver o problema de a cuadratura do círculo ou o que é o mesmo de a distância entre os centros do corpo por a via da rueda alquímica. O objeto criado por Duchamp é essa rueda que se move e que en algum sentido pareciera estar inspirada por as ruedas alquímicas da Edad Media e do Renascimento como a que se vê a seu lado. Em um salto epistêmico ainda mais importante que ainda não foi compreendido do todo, o famoso mingitorio em perspectiva firmado por R. Muth põe definitivamente fora de escena o que tanto inquietava os sabios artistas do Renascimento. Tal e como se deixa ver na tradução comentada de Vitruvio em que César César e Césariano muestra a um homem com os braços extendidos em X e inscrito em um círculo cujo centro coincide com o ombligo. A diferença de Leonardo, Césariano situa no ponto anatômico indicado por Vitruvio o centro de todos os elementos do diagrama, é a dizer, no ombligo. Se estas figuras diagramatizan o corpo humano então escribendo en figuras geométricas tales ou cuales e debaten em relação com um hipotético centro de la imagem do diagrama do mundo do cosmos cada postulación deve entenderse como um razonamento diagramático para resolver a contradicción entre dois centros Césariano transfiere o debate sobre a divina proporção a sua justa sede desde a sua perspectiva o assunto se resolve com um pouco de acaso deformação monstrosidade presentando ao homem e tifálico em estado de erecção com o pao apuntando ao ombligo ao que não alcança do todo. Duchamp hizo todo o contrário impugnou toda a noção de centro ao situar metonímicamente o problema da divina proporção do pao fora de quadro um centro ausente em seu lugar. Por suposto poderia detenerme horas inscribindo o corpo de Gareth Thomas em diferentes razonamentos diagramáticos o de Vitruvio o de Leonardo o de Cesareano midendo proporcionalmente cada uma de as partes de seu corpo que não chega ainda a ser uma máquina abstracta mas me detenho só em um detalhe a presença de Phi que como vocês sabem não designa somente ao número áureo mas também ao falo imaginário diferente do falo simbólico em um caso e em outro o que se interroga é a divina proporção do pao subrayamos as líneas do corpo de Gareth que o fotógrafo atrasado para melhor diagramatizar a diagonal do músculo pirâmide ao direito se continua com seu membro continuidade que só pode estar garantizado de outro modo o membro caería rectamente por sua semi-tumescência completado o diagrama se deducen de ele os dois centros o descentralamento barroco que corresponde relacionar com a radical transformação dos espacios e por consiguiente dos corpos já que desde Vitruvio são instituições homologáveis aí tem o plano de San Carlino de Borromini cuja planta está criada também por anamorfosis do círculo mas volvamos a divina proporção um urológico colombiano um médico que se dedica às partes mais baixas da anatomia em um texto estraníssimo a señalado que cito sem dúvida para a construção de uma estrutura tão singular como o pene se han utilizado dimensões áureas e fractais em várias de suas partes se pode conjeturar que no pene a estrutura fractal e as dimensões áureas têm os seguintes objetivos e enumeram uma série de objetivos todos relacionados com a força axial e a função eréctil e diz o sistema eréctil é autopoético e conclui que a natureza será sin genio para criar a nível macroscópico um esqueleto de sostén peniano que además cumple com postulados áureos um médico mais famoso igualmente interessado no problema mas para levar a os niveis mais sublimes da humanidade para cima é a dizer o que se chama deseo o Dr. Lacan señalou na significação do falo conferência de 1958 que o falo como significante dá a razão do deseo na acepção em que o termino é empleado como media e extrema razão da divisão harmônica e o tema aparece ampliamente desarrollado em seu seminário Lógica do Fantasma do 66 e 67 temos então um galês heroico que por a vía da asignatura patriótica se relaciona com outro galês que é o corpo privilegiado da asignatura astrológica e escena do combate das diagramatizaciones barrocas que afecta tanto ao corpo como não, esta não vem ainda que afecta tanto ao corpo como aos espacios e por suposto ao tempo e um episteme que durante siglos sometiu o corpo a uma cárcel de asignaturas complexas por a vía de a inscrição o fantasma e o diagrama Duchamp ou R. Mout ou Ross Selavie cita só por metodinia aquilo que durante siglos constituiu ao mesmo tempo o centro de a soberanía e o centro naturalmente heteronormativo de os cuerpos funda en ese sentido un corpo novo un corpo desproporcionado o que falta en su lugar para decirlo con Nancy un corpo áfalo acéfalo inorgánico excrito de lo monstruoso e Klepper discute en que cosa é uma armonia em 1869 quando se inventa o vocáculo homossexualidade e umas políticas relacionadas com ela ou em 1895 quando Oscar White é condenado á cárcel hacia o final da primeira guerra mundial hacia o final da segunda guerra mundial ou quando Deleuze arrebata o corpo de sua condena ao falo imaginário para proponer uma ética de vida o cito e com isto termino desde estratificar abrirse uma nova função a uma função diagramática que a consciência deje de ser seu próprio doble e a pasão o doble de um para o outro convertir a consciência em uma experimentação de vida e a pasão em um campo de intensidades continuas uma emissão de signos partículas construir o corpo sem órgãos da consciência e do amor desubjetivar a consciência e a pasão não existem redundâncias diagramáticas que não se confunden com a significante nem com as subjetivas redundâncias que já não seriam nudos de arborescência senão reanudações e prolongações em um rizoma obrigado obrigado Daniel antes de passar a palavra a Paula quero cumprimentar a Silvia e a Silvia e a Silvia não vi você antes aqui e a Célia obrigado por vocês estarem aqui conosco é um prazer enorme agradeço o nome do Raul e do Manuel a Paula Glenadel é poeta e professora de literatura francesa na Universidade Fiberau Fluminense publicou Rede Ficção Crítica em 2014 a Fábrica do Feminino em 2008 Quase uma Arte em 2005 a Vida Espiralada em 1999 traduziu entre outros Michel de Gui Jacques Roubault Nathalie Quintena publicou os livros de crítica Nathalie Quintena para a coleção Ciranda de Poesia e o Preço da Poesia Pequena Meditação em Quatro Tempos sobre Valor e Literatura pela Lume em 2011 organizou coletâneos de ensaios como Valores do Objeto com Angela Dias Viver com Barte com Vera Casanova e em torno de Jacques Derrida com o evento do nascimento Paula é um prazer tê-la aqui a palavra é sua boa tarde não sei se está funcionando bem sim obrigada pelo convite é um prazer estar ouvindo aqui todas essas contribuições tão criativas ou tão eruditas enfim está sendo muito bom o Raul já ouviu um pedacinho do que eu vou falar mas eu dei uma uma amadurecida então espero que ele tenha paciência Daniel também já ouviu um pouquinho e Célia também então eu agradeço aos outros e peço um pouco de desculpa para essas pessoas que eu citei porque já não é totalmente de primeira mão mas vamos lá olhar lugar vazio o teatro crítico de Raul Antelo em uma entrevista concedida à revista Interactive em 2014 ao sabor das perguntas que lhe são feitas sobre o seu procedimento crítico godardiano Raul Antelo evidencia algo que já vem se insinuando há tempos em seu pensamento escrita de forma cada vez mais explícita a existência de toda uma prática da montagem que lhe dá sustentação e que permite descrevê-lo como um teatro crítico onde as categorias de olhar de lugar e de vazio tem importância fundamental para efeito dessa descrição retomarei algumas de suas propostas organizadas aqui de modo a criar um espaço de reflexão sobre os seus desvios suas derivas seus recomeços a montagem praticada por Antelo aparece como o olhar que aproxima em contraste o objeto canônico do objeto que poderíamos qualificar de aleatório ou seja aquele que não foi escolhido em função das suas qualidades intrínsecas a diferença do objeto canônico que apenas uma compreensão apriorística idealista kantiana mais tradicional pode considerar como superior o objeto aleatório funciona como um ready made anestético aquele precisamente com o qual se mantém a relação de maior indiferença assim Antelo diz eu posso tranquilamente me interessar por objetos aparentemente desprovidos de valor cujo valor é meramente contingente porque é o meu olhar que vai promover a mudança ao estabelecer uma conexão com outros objetos não raro alguns deles sim canônicos então a questão não passa por juntar três ou quatro objetos sem valor mas sim juntar o objeto valioso canônico consensual com outro sobre o qual ninguém reparou ou nem acharam que pudesse pertencer a determinada área parece-me residir aí a capacidade de contagiar outras leituras não se contentar com o consenso tem uma dimensão ética porque acaba de algum modo nos angustiando o crítico que não se angustia não me interessa obtém-se daí uma percepção de choque em que a ambivalência dos valores e a ideologia neles impregnada se encontram expostas o que evoca entre outros trabalhos que vão nessa direção o estranhamento brestiano comentado por Roland Barthes através da imagem do alfinete japonês munido de um guiso para não ser esquecido uma vez terminada a costura brest entretanto faz questão de manter o alfinete em consonância com uma prática do abalo que é característica do seu trabalho esse abalo como indica Barthes é uma reprodução não uma imitação mas uma produção descolada deslocada que faz barulho o corte seria então da ordem do abalo mas como adverte Antello ele também corre o risco de se tornar clichê eu cito a entrevista como toda categoria o conceito de montagem tem que ser usado com granossalias essa história de que tudo agora é montagem tudo é anacronismo dá vontade de apagar tudo o que a gente escreveu e dá capo começar tudo de novo porque não é por usar uma categoria fetichizá-la e torná-la a chave que abre todas as portas que os passos serão dados com maior segurança eu acho que devemos ter um gesto dúplice acompanhar o que está se fazendo mas ao mesmo tempo ter a suficiente sutileza para entender quando um conceito se torna um clichê quando um conceito se torna um clichê está dominado pois o clichê é uma forma de estereotipia verbal e quando a linguagem se torna estereotipada é porque ela foi invadida por uma certa necrose e começou a morrer ao perceber que alguma coisa começa a morrer um galho começa a morrer eu prefiro arrancá-lo para devolver vício à planta e que continue crescendo com mais força isto também é corte dando toda a sua importância a essa noção de risco de que Antelo vem falando também com certa frequência como por exemplo no painel da área de letras apresentado no encontro da Ampol em 2011 é possível perceber que a combinação de ousadia e precaução que ele reivindica simultaneamente na crítica e na pesquisa é a dinâmica mesma da sua escrita marcada por um certo gesto dúplice como ele mesmo diz na entrevista que dialoga com a reflexão proposta por Michel Degui acerca do olhar poético Degui então ele escreve uma fenomenologia da invenção do ponto da vista ou vidência ou visão é sempre importante que ela seja novamente tentada a qual boa distância se mantém o olhar que opera na experiência poética em relação às coisas que ela busca mostrar dizendo-as qual é a ótica do escutar ver em poema um de longe que é um alhures próximo caracterizaria esse ponto de vista como no teatro a relação do espetáculo onde se expõe e se abrigam atores não se faz com o público mas com o terceiro fonte invisível ou trama da visualidade e assim os espectadores sentem que não se trata somente nem mesmo principalmente de uma relação com dois termos em face a face adversa mas que há lugar para aquilo que dá lugar e que isso olha aquilo que espaça uns e outros de uns e outros e às vezes atores ou público eles erguem os olhos como o Fedra na direção desse sol de que eles descendem ou como o Mallarmé na direção do lustre da ópera a noção de teatro já contém como é sabido uma referência ao ver que subjaz a reflexão de Degui então o teatro tem a ver com o ver e por isso é preciso se aproximar mas também se afastar dos objetos e do seu próprio olhar em busca desse lugar vazio que a montagem expõe e que dá sentido a todo e qualquer sentido essa exigência é ética em muitos aspectos primeiramente porque ela implica a necessidade de se perceber sempre um outro em si mesmo e imprime a sua crítica uma teatralidade que me interessa destacar de fato dez anos antes da entrevista citada Antelo já evoca em outro depoimento a prática da montagem dessa vez em modo borgiano ele diz fiz do anacronismo deliberado e da atribuição errônea uma ética de leitura cabe dizer que essa ética aparece aqui como correlata de uma reconfiguração da subjetividade e ao exame das relações entre lei e verdade pode-se partindo dessas bases afirmar que a teatralidade abre para a crítica um campo onde se leria essa reconfiguração da subjetividade de múltiplas maneiras singulares uma para cada autor lido assim por exemplo em texto de 2006 Antelo ressalta lendo o poeta Juanel Ortiz através da proposta crítica de Tamara Kamenzain que ela alude a construção do semblante em Juanel numa autopoieses abismal nos diz Tamara o poeta cria a si próprio como criou também sua paisagem em outro sentido a teatralidade é parte constituinte da crítica que se arrisca que faz barulho que descola e desloca o seu clichê o seu próprio isso ecoa de certo modo em uma das propostas mais recentes de Antelo é de 2012 no texto a pesquisa como desejo de vazio que dialogam em parte com esse texto apresentado na Ampol segundo a qual aquilo que está para ser feito o que se pesquisa como ato de percoere não se situa nunca no registro de uma poieses como uma obra cujo esquema já estaria previamente traçado mas no registro de uma praxis que de relevante só produz mesmo retrospectivamente seu próprio agente pode-se compreender que a autopoieses corresponde a uma deriva da poieses isto é ela se configura em uma praxis no sentido em que não dispõe de itinerário prévio a teatralidade além disso liga-se ao exame das relações entre lei e verdade pois a leitura de Antelo ao mesmo tempo e que se interessa pela teatralidade do gesto autoral de Ruanelli registra que a categoria de infância nesse poeta funciona como o branco de Mallarmé é o espaço da disposição do êxtase prevenindo a clausura e aproximando-se de um exercício de soberania no qual uma torção do poema impede toda e qualquer leitura literária literário aqui significaria um não ético um meramente estético num sentido tradicional programático é a razão pela qual é preciso ultrapassá-lo na direção da reconfiguração teatral de um sujeito vivo como a poesia a crítica contemporânea aposta nessa virada nessa saída em direção ao êxtase ou ao impossível para falar com Jorge Bataille a perspectiva ética da montagem como potência teatral fornece assim um ponto de vista para refletir sobre o funcionamento do trabalho de Antelo entendido como um teatro crítico que procederia por um movimento dúplice e oscilatório na leitura de seus objetos de um lado a categoria de experiência assombrada pela distância diferença e desubjetivação tal como ela aparece no testemunho de Pini e Valde com o Chemar por exemplo sobre o qual Antelo observa que para escrevê-lo seu autor abstrai o olhar fixando uma mancha na parede da delegacia de tal modo que cinde seu objeto e transforma o oculocentrismo cotidiano numa peculiar estereoscopia da sua condição desamparada de outro de outro lado a categoria da experimentação ligada ao aspecto obtuso das ficções que sublinha a inscrição de todo o valor na ordem do acaso a complexidade das referências antelianas é grande e a árdua reflexão suscitada por elas exige por vezes percorrer vias extremas vem daí por exemplo essa separação inicial entre os dois campos que aqui é essencialmente metodológica ou seja essencialmente não essencializante como é preciso indicar para acompanhar as peripécias os acontecimentos imprevistos o escudo teatro desse pensamento finge-se por um momento compartilhar de uma visão tradicional que toma os dois aspectos no campo de uma posição fixa finge-se por um momento esquecer formulações como as de Jacques Derrida que propõe a um gênio do testemunho que nos lembra que o ato testemunhal é poético ou não existe a partir do momento em que ele deve inventar sua língua e formar-se num performativo incomensurável ou ainda as formulações de Barthes que com a categoria do biografema abala as fronteiras entre o que toca ao corpo e o que toca à escrita ao ler eu percebo que eu esqueci de mencionar algumas pessoas também que já escutaram uma parte desse trabalho como a Luciana por exemplo o Martim não sei se estou esquecendo mais alguém enfim então desculpem vocês também Diana que estava aqui ainda agora enfim ou seja mas eu aposto que enfim foi modificado um pouco um pouco mais completo mais organizado essa separação metodológica apenas se esboça em função do ponto de vista de cada categoria a experiência partiria da história e consagraria a vida como invenção verdadeira de um narrador ainda que sua função o distancie e da vivência do sujeito a experimentação partiria da ficção do obtuso do sem fundo do sentido que excede toda explicação e consagraria a invenção de um artista como a verdadeira vida no sentido da forgery joiciana já comentada por Antello em relação às galáxias de Haroldo de Campos ambas as categorias porém serão retomadas logo adiante em sua conjugação que cria arranjos improváveis reinventando a cada vez a cada aparição sua relação sua mistura para compor uma leitura um modo de leitura isto é uma assinatura anteliana que vem contra assinar os textos lidos lidos em rede através de uma escuta de rigorosa finura e extrema fineza talvez a razão de ser essa separação esteja também ligada a tentativa de distinguir aqui de maneira igualmente precária dentre as matrizes filosóficas desse pensamento uma linhagem benjaminiana e uma linhagem nietzscheana duas abordagens não excludentes porém investidas de um pátor distinto cada uma encarregada de performar certas funções nesse espaço crítico onde as reencontraremos em movimento além de benjamin e nietzsche também estão presentes diversos pensadores vinculados a cada uma dessas matrizes como agamben didilbermann batai derrida nancy barth foucault dentre os mais frequentemente convocados de maneira muito especulativa creio que seria possível identificar essas funções como no caso de benjamin através da noção de imagem dialética a de expressar o sentido como experiência o que falaria da teatralidade como aparição anti-historiográfica e no caso de nietzsche através da noção de eterno retorno a função seria de expressar o sentido como experimentação o que enfocaria a teatralidade como dramatização genealógica de valores recalcados tudo aqui exige ser tomado como logo se percebe com o grano sales a precaução de evitar generalizações recomendada nessa fórmula recorrente nos textos antelianos onde ela não deixa de funcionar a maneira de uma discreta assinatura inspira um movimento de leitura como aquele evocado por Derrida que reconhece a marca remarcando-a o termo utilizado por ele é remarque onde se lê a marca e sua percepção mas também sua repetição o movimento dessa leitura que remarca contudo se arrisca a fixar a assinatura em uma repetição maquinal isolada do movimento muito mais interessante de um acontecimento textual arriscando-se portanto a contra-assinatura entendida desta vez como destruição insensata da capacidade que aquele texto tem de lhe dar prazer eis então novamente o risco o grão de loucura misturado a trama da lógica mais cautelosa ainda sobre o grão mas tentando retomar o fio interrompido por essas reflexões tanto jubilosas quanto sombrias pode-se lembrar que não era insensível a certo erotismo da leitura para quem o grão da voz corresponderia a ressonância do corpo do autor na escrita lugar de passagens entre o mundo e a linguagem estaríamos desse modo em presença de uma primeira possibilidade de articulação e vale a pena sublinhar que ela se dá como oscilação não como fusão homogeneizadora entre experiência e experimentação nesse teatro crítico evocando ainda que de maneira muito superficial apesar de ou mesmo porque emblemática uma fórmula consagrada por Leibniz e amplamente difundida que diz ser preciso separar a palha das palavras a forma ou a expressão e o grão das coisas seria o fundo ou a substância chegar-se e ao ponto pode-se declinar ou distorcer indefinidamente esse paradigma mas tudo parece girar em torno dele então justamente entre experimentação e experiência está em questão o jogo entre as palavras e as coisas que aqui entretanto não apenas se esquivaria ao imperativo de uma separação como também trabalharia no sentido de enredá-las assim tem-se linguagem e corpo estética e ética bios e zoe infinito e finito e que sai inclusive o par moderno e antimoderno ou pós-moderno toda uma vertigem assombra essas séries de termos que não se distinguem nem se identificam totalmente deles se alimenta o olhar crítico de antelo que faz do mimetismo sem mímese ou eu cito ponto ambíguo de uma interdição interdição e de uma pulsão é ao mesmo tempo colonial e pós-colonial semelhança e semblantes colégio e colage final da citação no lugar do enodamento que esses termos convocam ao se apresentarem em um jogo de oposição pode-se entrever o impossível aqui o poema pensa a linguagem como aponta antelo em seu intercâmbio com o sujeito e aí então eu vou também citar aquele mesmo fragmento que já foi citado hoje pela manhã do Foucault Malarmé e a vida nordestina então a linguagem pensada nesse intercâmbio com o sujeito em um espaço vazio onde rien n'aura eu lieu que le lieu ou em outras palavras o situa na cena teatral do vazio de sentido onde o texto é o lugar que põe a si mesmo em jogo se questiona troca se move e acaba por tornar-se sujeito um logo dédalo por um efeito especular então o sujeito se torna enunciado e ali reencontra a reciprocidade de uma cena aquilo que Jean-Luc Nancy e Lacoura Bart discutem precisamente em scène quer dizer que Malarmé vê o signo como um espectro de sentido esse jogo teatral de inversão em oposição que investe o poético transgride as fronteiras entre linguagens genéricas e contagia a prática de antelo perguntando-me sobre aquilo que constitui a singularidade do gesto criativo desse intelectual que poderíamos provocativamente qualificar como profundamente latino-americano pois o que identificaria o latino-americano seria justamente o fato de não ter identidade ser uma perspectiva um ponto de vista encontro como resposta parcial o seu tipo particular de montagem que também poderia ser entendido como uma meditação radical reverberando a noção malarmiana de teatro mental assim pode-se enxergar nas suas operações críticas um processo de encenação vertiginosa cujos personagens são textos canônicos textos menores autores teorias e figuras títulos e assinaturas e onde o cenário é o vazio ou o branco deixados sobre um palco vazio de sentido personagens encarnando valores diversos disputam a cena em um jogo de forças como o hino nacional argentino os hinos de Hölderlin e o poema de Lamborghini Seol como a visão ao mesmo tempo contra o comércio escravocrata e antiabolicionista da mestiça condensa de Merlin e os poemas de Baudelaire como Maria com Marcel enfim uma espécie de correspondente anteliano da dupla espectral Kant com Sade pensada por Lacan da Capo a cada vez há o recomeço do pensamento com novas aparições novos personagens novas vozes apesar da aparência imponente monumental dos textos anterianos não se trata aqui de desejo pelo saber absoluto é preciso cortar o que se havia montado desconstruir o que se havia erigido jogar fora o que se havia guardado é preciso jogar a despesa contra a acumulação a comédia contra a totalidade essa teatralidade se diferencia fundamentalmente então da teatralidade hegeliana do Geist a entrada em cena triunfal do espírito no momento decisivo destinal da história em que ele se encontra consigo próprio uma teatralidade reativa que exclui por exemplo a África Negra do palco da história universal apontada por Derrida na conferência sobre o perdão a verdade e a reconciliação onde ele analisa os acontecimentos após o fim do apartheid na África do Sul a teatralidade em questão se aproxima da dualidade do sujeito encenada pelo poema conforme a perspectiva de Agamben citada por Antello ela fala do poema como eu cito um decalque ou uma máscara do eu ou melhor uma dramatização ou uma teatralização a duas vozes do sujeito do seu ritmo interno e da sua íntima cisão eu termino a citação e já me encaminho para uma conclusão desse modo alinhado nessa direção o teatro crítico de Raul Antello mantém aberto para nós esse lugar vital em que é possível como ele diz conservar a tensão entre tempo do segredo e tempo da história ou melhor é possível reconhecer modalidades de não conhecimento no próprio sujeito obrigada obrigada Paula agora eu vou passar a palavra a Flora Susequim de professora do curso de estética e teoria de arte da Unirio e pesquisadora do setor de flologia no centro de pesquisa da fundação o caso de Rui Barbosa publicou o tal Brasil com a romance literatura e vida literária cinematógrafo de letras o Brasil não não, só mudou de cabelo suas pesquisas se concentram na produção cultural contemporânea historiografia literária e teatral cultura e cientista brasileira escrita poética e teatro nas relações entre arte técnica literatura e outras artes e forma de exercício crítico que tantos nós gostamos de ler Flora a palavra é sua bom é isso aqui está funcionando tem que funcionar nada será ouvido e como agora eu proponho o crítico mudo para desagrado da Biá vai ser muito bom então eu queria começar cumprimentando o Manuel e a Maria Lúcia na verdade até a gente chegou a pensar em fazer esse seminário lá na Casa Rui infelizmente não deu certo durante dois anos a gente pensou e não rolou e eu acho que é bacana porque é muito raro saber admirar os outros então eu acho que enfim é um exercício de admiração coletivo mas que foi pensado por vocês isso é mais barato acho uma coisa que em si já é muito boa já é muito bacana eu queria começar eu vou fazer um comentário muito breve na verdade sobre dois textos do Raul de que eu gosto bastante que são dois textos nos quais a Clarice Lispector desempenha uma função crucial e na verdade eu queria começar também dizendo já que é uma homenagem que se eu tivesse que falar do Raul quer dizer o Raul é quase a minha antítese é a pessoa que fala elegantemente e cuja fala lembra o texto escrito dele belo e a fala bela também em sintonia que é uma coisa que eu nunca consegui ter e nunca vou conseguir e que na verdade eu sempre que você fala eu sempre acho muito bonito realmente eu acho muito difícil você ter você construir um ritmo de texto e esse ritmo de texto se impor quando ele é lido também então quando a Paula estava falando do Barth do grão da voz em parte o Raul para mim é uma voz também é uma voz que eu escutei algumas vezes ao longo da vida e muito belamente esse texto que se articula para essa voz isso é muito interessante muito difícil de existir acho um pouco bacana e é inimitável acho que não dá para fazer um texto parecido com o seu com essa fala com esse ritmo enfim esse jeito enfim você sabe provavelmente do que eu estou falando na verdade o que eu tinha pensado é um pouco assim tinha uma possibilidade de abordagem que me interessaria também bastante que eu acho que seria bem bacana que é a importância do Raul um pouco para a discussão do outro surrealismo aqui no Brasil quer dizer do surrealismo não regular quer dizer do surrealismo da revista do Comando do Leris do Batai do Einstein eu acho que as leituras que o Raul fez dessas pessoas e desse outro surrealismo são muito interessantes e para mim foram também bem importantes até para conseguir ler o certo surrealismo do Cabral a partir de muitas das suas leituras também e eu acho bem interessante mas na verdade quando eu estava pensando no texto eu pensei em uma conversa que eu tive recente que era um pouco assim quantos textos sobre a Clarice Lispector que já foram escritos e como são poucos os que tem graça o que realmente você lembraria e diria para alguém esse texto tem graça tem algum sentido e continua pulsando de alguma forma e por acaso tem um diretamente seu e o outro em que a Clarice eu acho que faz opera como trapaça quer dizer ela desmonta o seu próprio texto ao longo do texto e permite a ele uma reflexão em que de fato uma ficção mesmo se introduz no interior de um discurso crítico desmonta as categorias com as quais você estava operando e oferece outras quer dizer que é um texto recente que é esse que chama Só Centros Elipses que eu achei um texto muito bom não sei se eu cheguei a te falar e que prova que mesmo a Abralique pode ter vida essa pessoa pode haver alguma graça ainda nessas estranhas reuniões de pessoas da área de letras elas podem ter graça então quer dizer são dois textos que tem uma diferença de dez anos e eu acho que de alguma forma eles dialogam um pouco um com o outro e eu acho o segundo texto realmente muito interessante porque a Clarice vai entrando pela nota de pé de página vai entrando no próprio texto também e no fim na verdade ela aponta para aquilo que é o último o último desejo do texto que é tentar achar alguma forma de devolver criatividade à crítica na verdade quem mais oferece isso ao longo do texto acaba sendo a própria Clarice eu acho vai andando então eu vou fazer alguns comentários soltos em cima desses dois textos e na verdade tentando eu levei bem ao pé da letra o título da mesa quer dizer tentei pensar que na verdade o Raul pensando a ficção nesse caso uma ficção específica e difícil de ser pensada e o modo como essa ficção se introduz no texto dele operando algum tipo de deslocamento de deslizamento nas próprias categorias com que ele está operando no interior do texto então foi isso o texto primeiro quer dizer que é o prólogo a edição lá da Florencia do pessoal da Corregidor do Lustre e que eu achei muito bom quando saiu um texto de 2001 quer dizer e o outro é um texto salvo engano de 2011 então são 10 anos em que a Clarice volta de maneira diferente assim no texto enfim não sei se alguém já falou sobre isso ontem porque eu não estava aqui hoje hoje enfim em relação ao texto da edição da Corregidor quer dizer eu já começo achando interessante a citação da Helene Cixous apesar dos problemas que a análise da Helene Cixous também contém em relação a Clarice que é um comentário que é muito bom que é depois da compreensão passo a passo se adentra estremecendo no incompreensível quer dizer então na verdade a maneira dela de ler a Clarice sugere o esforço de chegar à compreensão e a partir dela passo a passo se adentrar estremecendo no incompreensível e aí de certo modo o que me parece interessante nesse texto do Raul nesse texto em que ele tenta achar pujança na crítica ainda é que essa crítica passa da compreensão passo a passo se adentrando e estremecendo no incompreensível naquilo que ela não é no que ela não é mais enfim também é a primeira coisa que eu acho muito bonita quer dizer é que ele em nenhum momento quer dizer o Raul cita aqui a paixão segundo de H e o tempo todo quer dizer quando eu fiquei lendo ele vai citar a paixão segundo de H e a Clarice desejando não ter forma desejando ter força de escrever um texto que consiga ir sem forma até o fim e na verdade ele não vai por aí quer dizer ele vai pelo o texto que se deseja pobre 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 até pó quer dizer que possa se apresentar como pó como ela tenta sugerir na correspondência na verdade não só para o Lúcio mas para o Cabral também e para o Cabral é engraçado porque ela mesma diz que odeia o título que ela tinha o outro título que o outro título também não servia e ela sempre reclama dos títulos e tal é um pouco engraçado a veia no pulso essas coisas que são os títulos que ela imagina e vai desprezando posteriormente e eu gosto muito de uma coisa que o Raul faz logo no começo que é um jogo entre prustiano e prostituto e prisioneira e poeira ele começa com dois atos falhos que a Clarice sugere e explicita porque ela mesma usa poussière mesmo brincando com uma prisioneira sendo poeira e na verdade o prostituto ela mesma enuncia que ela quase escrevia prostituto então ela quis dizer prostituto para o Lúcio de qualquer maneira então esse pequeno jogo em que nem mesmo a carta passa para ela como um território de clareza ela sugere uma palavra essa palavra é corrigida por aquela que ela quase usou mas não usou e um título do Proust vira um outro título que é aquilo que ela acharia bom num texto ser pobre 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 até virar pó então na verdade o que e o Raul trabalha nesse sentido como que um texto tão fortemente voltado para a memória com o Lustre e como a referência prostiana dela quer dizer como é que um texto poderia conseguir ser sem memória e ao mesmo tempo não ser amnésico quer dizer que eu acho que no fundo também é isso persiste no próprio na própria reflexão do Raul sobre crítica e sobre história de certa maneira como ser sem memória sem ser amnésico então na verdade quer dizer o que esse texto o primeiro texto do Raul sobre a não o primeiro sobre a Clarice ao longo da vida mas esse primeiro que eu estou mencionando ele tem uma coisa que eu acho muito bonita também que é retomar aqueles que tinham falado sobre essa Clarice no momento em que o texto saiu eles são o Cândido o Sérgio Millier e a Dona Gilda quer dizer e todos eles tem uma um desconforto com o modo como ela usa a língua coisa que o Raul já tinha feito mostrando as palavras e se trocando quer dizer e a língua que adquire um caráter dramático quer dizer porque ela passa a não ser aquilo que ela apresenta as palavras dialogam com alguma coisa que elas ecoam e que elas não são mais então quer dizer essa obrigação de cada palavra ir trocando o seu sentido à medida que ela é enunciada ao mesmo tempo então quer dizer esse processo de diferenciação ao longo do uso da língua é uma primeira observação que ele faz em relação à Clarice que é basicamente na minha opinião o que também faz a Clarice ter que entrar num texto em que ele começa a pensar a possibilidade de conceitos que se comportem de modo fluido quer dizer que se comportem de um modo que não os amarre numa determinada estrutura e que permita que ele se torne um clichê quer dizer então na verdade essas operações revoltam quando a Clarice volta para desmontar o texto crítico também aí quer dizer esse em relação quer dizer as violações quer dizer cada uma dessas pessoas o Sérgio Melier a dona Gilda e o Cândido mencionam de maneira um pouquinho diferente como que se dá esse processo de violação da língua quer dizer de como se a Clarice escrevesse em diálogo com a língua e que eu acho que na verdade é bem interessante quer dizer de pensar quer dizer de que modo isso isso opera quer dizer e que na verdade é o que também torna certas leituras da Clarice tão caídas porque a pessoa passa a querer escrever como a Clarice escreveria quer dizer então na verdade a escrita da Clarice ela gera uma espécie de reduplicação de mimetismo patético quer dizer em que esse texto volta mas volta como uma coisa que não faz mais nenhum sentido porque não há nenhuma violação mais a ser feita daquela maneira com aquele texto e que no fundo quer dizer a gente acaba vendo esse texto esse texto da Clarice que vira uma coisa odienta também sendo um texto que vira uma espécie de lugar de uma hermenêutica fácil quer dizer como a gente infelizmente o próprio Benedito Nunes opera esse tipo de hermenêutica fácil como a gente sabe na edição que ele prepara da Clarice para a coleção Archive em que ele tem que dizer o que aquilo significa na nota de pé de página quer dizer essa força desse texto desse texto que desmonta que viola a língua não pode permanecer ali porque é intolerável para aquele crítico ele tem que imediatamente no pé de página dizer que é alguma coisa isso aqui aqui era não sei o que enfim é uma edição sempre me causa muita aflição em se tratando de uma pessoa tão bacana interessante assim então na verdade em relação ainda voltando à memória e o amnésico o não amnésico na verdade tem uma coisa que o Raul define em relação a Clarice e ao Lustre eu gosto da Bessa porque eu acho o romance o maior barato eu acho que o meu gosto muito de relações de família e tudo principalmente as desabadas e tudo desabando tudo aquilo desmoronando tudo se liquefazendo em mofo e horror então me agrada muito mas aí tem esse comentário de como que se operaria com a herança mas a herança como uma experiência no seu avesso essa memória que é uma memória que produz amnésia e tal e aí na verdade entra dialogando com outra coisa que eu tinha comentado para você definir valor por meio da Clarice você acaba utilizando uma definição distraída mesmo do surrealismo 2 que no caso da Clarice se trataria de operar com o valor de uso do impossível isso volta isso volta isso volta ao longo do texto e aí tem uma coisa que eu acho bem interessante que você também opera como uma herança herança modernista herança moderna e como que a Clarice funciona no âmbito dessa herança moderna então a Clarice passa a ser um vetor para você nesse texto sobre a Clarice de um pouco de produzir uma relação tensa com duas possibilidades de tradição moderna que seriam vigorosas tanto a tradição anti-moderna do Gilberto Freire e do romance regionalista quanto a tradição mais experimental na qual ela também não se encaixa apesar de ter sido reconhecida como agradável pelo Oswald as pessoas acharam graça nela mas ela fica num outro lugar esse lugar também não cabe para ela então na verdade a Clarice não serve para afirmar a herança modernista com essa divisão mais habitual de leituras então me agrada muito como esse texto vai tecendo um estudo na verdade do moderno no Brasil com uma figura que cria um problema para esse moderno e complexifica a leitura desse moderno e ao mesmo tempo como é uma leitura desse texto dela e com que categorias esse texto dela operaria então eu gosto muitíssimo que seja a coisa de você retomar a conferência dela de 68 que é realmente muito bonita a ideia dela de tema que na verdade não é mais tema é alguma coisa que se opõe às dicotomias forma fundo corpo e alma etc como que essa na verdade já não opera mais com o tema como tema porque é um tema ligado quase à música é um tema que vem um tema que volta que é retrabalhado que se dissolve que vem de novo que muda que eu acho que é bem interessante como categoria também como categoria de uma espécie de rejeição à estética porque ela na verdade eu acho muito bonita e lembraria na verdade se a gente for comparar nem se pode saber se houve alguma leitura nesse sentido poderia ter havido alguma leitura dela do Dewey porque na verdade quando ela comenta que para ela é muito complicado falar de experimentação em arte porque para ela a vida é experimentação quer dizer o buscar num outro campo no campo da vida aquilo que também uma experiência cognitiva que a arte ofereceria via experimentação é basicamente o que o Dewey acaba sugerindo na própria ideia de experimento de experimentação na verdade é muito acho bem interessante que a Clarice tenha trabalhado com essa operação acho bacana que você recupera alguns textos dela que não são textos de leitura habitual acho bem bacana realmente outra coisa que eu acho que é realmente muito boa é a maneira como entra a ideia de neutro porque aí mais uma vez ela entra pelo Blanchot mas ela não entra pelo Blanchot é um Blanchot quase desqualificado pelo texto da Clarice implicando com os suíços que eu acho que realmente é um texto bacana todo mundo conhece eu adoro esse texto tem um irmão que sempre tem mania de ir lá ver aqueles festivais de música e sempre ele diz a melhor coisa que já foi escrita sobre os suíços foi aquilo da Clarice Lispector porque realmente é coisa do medo de errar então também nada de intenso e esquisito as obras mais recentes de alguém não pode ouvir a pessoa tem que sair antes de ouvir porque aquilo pode criar um desconforto o saído o saído neutro poder cometer alguma coisa que saia do lugar sendo como absolutamente impossível e aí é muito belo o texto termina com suicídio que para você garantir esse não erro esse patamar de cultura aceitável e tal daí é preciso se jogar se jogar no rio sem parar eu acho que e que na verdade quando você então quando você entra com o Blanchot a Clarice já criou um neutro perverso horrível um neutro do qual você gargalha porque esse neutro também tem tem um distúrbio nele ele é um neutro pelo qual você pode rir dos suíços você pode rir de uma cultura que não pode errar então eu acho que isso já é muito bom eu acho que o texto termina com uma reflexão sobre o neutro mas essa reflexão sobre o neutro ela é molestada por uma nota de pé de página imensa que ocupa três páginas isso que eu acho bem engraçado porque a Clarice ela entra sempre em dois lugares ela entra com notas imensas e com referência no texto e aquela nota tão imensa que ela quase mata o neutro de dentro do texto eu gosto disso pra caramba esse é um texto mais velho assim tudo e aí pensando no texto mais recente eu fico assim bom agora é uma quebra de centro sem falo que é dela que é da Clarice enfim desculpa também fazem essas bobagens essas senhoras com suas vaginas e úteros enfim não tem nem Angélica Freitas aqui de serializar o sem centro uterino mas na verdade o que eu acho também bem interessante é o começo do texto do Raul quer dizer que no fundo seria um começo possível para nove entre dez críticos que respiram atualmente que é um começo deleziano que é um começo com a questão da desterritorialização todos nós todos nós somos esses nove entre dez somos dez entre dez então a gente podia começar com esse mesmo vocabulário a mesma questão e aí já no começo mesmo do texto vem o desvio que eu acho adorável que é a desterritorialização absoluta é o momento do desejo do pensamento o momento diríamos a maneira de Clarice atrás do pensamento e aí eu acho que o texto já mostra um pouco a que vem quer dizer esse texto não é um comentário do Deleuze ele não é ele não é fiel ele é muito infiel porque como é que você poderia ler o Deleuze via Clarice quer dizer essa seria uma leitura praticamente absurda quer dizer sem modos é uma leitura bem sem modos na verdade quer dizer então o que e aí e até para definir imanência é uma imanência muito sem modos também porque vai por meio dela também enfim aí o que na verdade se volta aqui quer dizer eu acho que tem essa coisa também que é bem interessante que você volta à questão da experiência quer dizer que no fundo essa desterritorialização absoluta que no fundo quer dizer o momento do desejo do pensamento quer dizer atrás do pensamento quer dizer a desterritorialização absoluta de fato quer dizer é uma meta defendida pelo goleiro a qual a gente também não chega quer dizer então ela é praticamente um ponto de fuga louco quer dizer que o texto propõe a princípio quer dizer que desterritorialização absoluta seria essa atrás do pensamento quer dizer e daí vai quer dizer a ideia mesma também de experiência radical quer dizer que não é a separação já não é mais experiência no campo da vida nem experiência no campo da estética mas uma experiência radical que seria quase essa de uma desterritorialização absoluta e aí vem de novo uma coisa que eu adoro no texto do Raul que é o jogo engraçadinho quase quase assim ridículo dos jogos de palavras que você quer socar ele você adora eu adoro o anjo e o ângulo quer dizer então esse jogo de que o anjo ocupa o lugar que os ingleses ocupam para o Gilberto Freire que é muito bom daí vai o anjo e o ângulo vão caminhando quer dizer de certa maneira e se em espelhamento quer dizer a partir daí quer dizer vem o jogo que o texto opera que na verdade o não centro vem a partir do não espelho da Clarice quer dizer e que no fundo o texto opera por uma sucessão de espelhamentos dentre eles esse espelhamento o anjo ângulo que me diverte muito e tudo nada menos angélico do que os ângulos saxões que são os anjos mais perversos hediondos do mundo e que aí ao mesmo tempo tem uma outra coisa que eu acho que é bem bonita que é a coisa da ilha quer dizer esse anjo ângulo que mora numa ilha como esse bom senhor naquela boa ilha também enfim e está tudo de branco sabe Deus enfim então então não sei na verdade tem essa vem uma indagação que vai se colocando quer dizer em alguns momentos desse texto também que eu acho bem bacana quer dizer na verdade não tem espelho não tem espelhos não tem espelho não tem centro tem centros não tem cabeça tem cabeças quer dizer então no fundo é também namora com a céfalo quer dizer que o Raul tanto gosta e na verdade como que isso vai sendo montado quer dizer por meio de muitas de muitas questões sugeridas pela Clarice desde onde está aí o centro do subúrbio quer dizer que tem um lado duplo quer dizer o lado daquela que não é do subúrbio então está descentrada para ela o subúrbio não pode ter centro mesmo que ele tivesse para ela não pode ter quer dizer então e todas as outras eu não vou ler mas aí tem o mesmo procedimento que eu acho super bacana que é assim a Clarice entra pequenininha aí daqui a pouco ela vai aparecendo no pé de página ela vai ganhando o pé de página e tecendo quase o caso Dora ela vai tecendo um outro texto no solo bem no chão do seu texto também e aí eu acho que no fundo quer dizer o que também vai se operando como que a Clarice opera com uma violência muito grande categorial como ela permite a você usar essas categorias e de certa maneira se afastar dessas categorias pela violência mesmo das referências com as quais ela opera quer dizer é nada quase Nelson Rodriguiano você colocar numa reflexão sobre o Deleuze qual é o centro do subúrbio quer dizer não há subúrbio também no Deleuze no fundo quer dizer ele é bacana a beça mas não tem subúrbio ali então nem quando a gente lê ele nem quando ele aparece nos textos quer dizer então a Clarice joga o Deleuze no subúrbio o que me agrada muito também quer dizer acho que é coisa muito muito bela e aí na verdade esse jogo entre espelho cabeça e centro impossibilitando a ideia de centro quer dizer vem se confronta com uma reflexão que é muito boa que é a que vai apontar para o final do texto de outros tipos de conceito que na verdade funcionam como garantias para imagens de ordem quer dizer e para determinado tipo de lógica da ordem quer dizer na verdade como que a ideia de centros de espelhos esses não centro não espelho não cabeça quer dizer funcionariam de uma maneira oposta a uma espécie de conceito de forma e de ideia como alguma coisa que tem uma ordem que os sustente quer dizer então essa ordem na verdade é uma desordem que os impossibilita de se sustentar e ao mesmo tempo quer dizer vem outros critérios que vão sendo jogados fora junto com a ideia de centro a ideia de arte quer dizer o critério da nacionalidade a ideia de autonomia quer dizer então e aí no fundo quer dizer a pergunta do Raul é quer dizer como que se pode pensar com essas categorias num outro paradigma por exemplo quando a gente já não tem mais já está fora da autonomia fora da ideia de nacionalidade e tal quer dizer então da onde tirar princípios que não sejam princípios que sustentem uma ordem que sequer existe mais quer dizer como pensar conceitos e aí não é do Raul quer dizer pensando no Bergson mesmo na maneira de pensar conceitos que tem uma capacidade de fluidez quer dizer de 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 Roma na verdade tem uma entrada do Macbeth sem dizer que é Macbeth que é da floresta espessa e sombria quer dizer que tanto a Clarice evoca quanto o Flávio de Carvalho evocam também quer dizer e é na verdade uma floresta que anda quer dizer a graça dessa floresta é que ela não é fixa ela vem andando e você vai fazer o que com ela então na verdade quer dizer o que essa Roma é meio vagabunda também e tal enfim essa coisa um pouco assim e que aí o texto passa a ser uma reflexão sobre a própria processo de escrita como esse processo de escrita funcionaria e tal e o que mais me encanta quer dizer que no fundo ele é um texto sobre a crítica quer dizer sobre como fazer ainda pensar a hipótese da crítica sem princípios formais que garantam essas ordenações baseadas em autonomia nacionalidade etc quer dizer e aí eu acho que falei bem que não tenho essa capacidade mas na verdade é como a Clarice funciona como alguma coisa que no subsolo do texto e no interior dele pequenininho vai forçando as categorias a não caberem mais onde elas pareceriam caber quer dizer ela vai rompendo cada uma das categorias que você anuncia e ela volta e ela rompe ela volta e ela rompe enfim era isso na verdade admiro você bastante Raul e gosto muito de você também é muito obrigada Flora vou apresentar você eu também morri não basta dizer que eu sou professora da UFSC e deixou o telefone ligado eu podia jurar que eu tinha tirado o som dele eu achei que era o dela bem como falar de um amigo como falar na presença desse amigo para esse amigo como falar do comum e do incomum talvez eu devesse preservar um silêncio amoroso apenas estar mas aqui eu preciso falar eu quero falar não exatamente falar do assombro de sempre com a erudição generosa do Raul ainda hoje de manhã o Héctor começou a sua fala narrando ao mesmo tempo o medo de ser amigo do Raul que nos faz mergulhar na nossa própria ignorância e ainda lembrando um ato comum do Raul de generosidade em dividir esse saber em dar informações e como nem sempre essa generosidade é bem recebida eu me lembro nos muitos anos que convivemos Raul Raul tinha o hábito de às vezes deixava os bilhetinhos no escaninho dos colegas do departamento porque sabia que alguém estava pesquisando tal tema ele deixava li tal coisa me lembrei de você e dava referências e tal outros ficavam muito agradecidos outros ficavam mas este assombro com a erudição generosa do Raul sempre renovado que sempre me encantou desde a primeira vez que o vi eu ouvi lá em 1981 primeira vez que ele foi a UFSC fez uma conferência sobre o Mário de Andrade também não não quero falar aqui desse fascínio do Raul pelo arquivo da paixão pelo arquivo e que eu tanto admiro e de como Raul ao escavá-lo e ao embaralhá-lo faz o arquivo falar e funcionar de um modo totalmente inusitado as relações descobertas as relações estabelecidas produzem fios que se tecem e tramam tecidos de um raro desenho de um raro brilho e de um estranho fascínio esse estranho que assusta e que é familiar esses tecidos esses textos que se proliferam e nos põem sobressalto e nos põem em suspensão e em instabilidade e em condições de ver o que não se dava a ver não é desse leitor proliferante dos arquivos da teoria que tanto admiro que eu vou destacar aqui porque isso vocês fazem também muito bem e me mestizando um pouco Raul eu fui remexer numa caixa de arquivo que eu tenho lá em casa um arquivo de textos encontrei os papéis amarelinhos guardados por essa minha compulsão conservadora neste meu arquivo de Raul há muitos textos Raul sempre um escritor compulsivo como sabemos que gosta de repartir que gosta de distribuir a sua produção de compartilhar seu pensamento suas leituras mas dentre esses textos há alguns que podemos chamar de textos de circunstâncias textos menores circunstâncias muitas vezes compartilhadas alguns textos de intervenção intervenção institucional que são textos incomuns no conjunto da produção do Raul porém são inequivocamente textos do Raul Antella a maior parte deles ou o início de alguns desses que tenho aqui acompanham sempre uma crise e acompanham a crise do final dos anos 80 foram escritos a propósito de greves de uma grave crise institucional na pós-graduação em literatura da UFSC mas exatamente dessa crise da universidade das letras e do saber que se trata e lidos hoje vemos que essa crise persiste não dá amostras de arrefecer talvez ao contrário nesses textos de intervenção podemos fazer um livro com eles Raul eu organizo para você eu vou me limitar aqui apenas a separei alguns deles e são vários mas apenas para mostrar que mesmo nessa intervenção institucional em situações muito concretas Raul faz um questionamento da universidade faz o questionamento da instituição faz o questionamento da situação das letras reflete e teoriza acerca disso e do modo mais muitas vezes insuspeitado como numa carta um ofício talvez dirigido ao então chefe do departamento em 1988 em que questionando uma situação de distribuição irregular de aulas do programa de pós-graduação Raul diz admitido o fato de que a universidade é o espaço do debate intelectual da reflexão e da produção de saber é um dado por todos conhecidos que essas tarefas intelectuais só se efetivam com proveito desde que respeitadas certas normas indispensáveis para o correto funcionamento da instituição são precisamente essas normas que determinam um poder acadêmico baseado não na coerção mas sim numa margem de relativa autonomia que a falta de melhor rótulo poderíamos chamar hegemonia intelectual entendida esta como um sistema de valores e significados articulados que ao serem concebidos como práticas delas retiram sua confirmação como realidade em outras palavras a universidade é uma forma de cultura ou seja ao discutir uma questão da distribuição das aulas o Raul tenta ensinar àquele chefe de departamento que era uma universidade acho que você não conseguiu ainda não errou nessa mesma carta entre toda uma discussão sobre o que é o poder acadêmico o que é a autonomia o que é a liberdade defendendo o trabalho do professor como um trabalho de liberdade ele chega à teorização da universidade dizendo o seguinte justamente pelos motivos expostos quantificação é detrimento da qualificação a universidade tem assumido nos últimos anos a sua feição mais perversa a da instituição de massas informadora e nem formadora quase uma máquina de despersonalização por esses motivos tenho concentrado meus esforços e creio neste particular interpretar o sentimento de alguns colegas na atualização metodológica e epistemológica de alunos avançados de letras justamente com o intuito de minorar os efeitos de um ensino massificado ele desenvolve um pouco mais esse tema e deseja que o departamento mude suas práticas mas essa essa intervenção na universidade de massas ou essa crítica da universidade de massas é que faz com que se possa refletir dentro da própria instituição os paradoxos dessa condição em que nós vivemos de um certo modo complementar a essa carta à chefia do departamento a um outro esse jamais como ensaio produzido também ele não está datado eu acredito que seja de 88 também o final de 87 que é o seduzir ou produzir você lembra Raul de que é não é? e neste aqui o foco se dirige ao professor o papel e a atuação do professor e ele começa dizendo o seguinte no prefácio ao volume de ensaios de Brito Broca sobre o machado de Assis e a política Silviano Santiago chama a atenção para a perda que para a cultura brasileira representou o fim do período boêmio brilhantemente representado por Brito Broca e o grupo da Biblioteca Nacional perdeu-se com essa formação intelectual a perseverança do crítico e o trabalho do estudioso das raridades bibliográficas incorporando em sua leitura o evidente e o mascarado o sonoro e o tácito o manifesto e o implícito sob o argumento de maior sistematicidade e cientificidade a universidade instituição que veio substituir a biblioteca deixou no caminho a figura do erudito curioso e investiu maciçamente na estabilização de uma crítica universitária capaz de produzir modelos de leitura que dessem conta das relações do texto com o social dos mecanismos de sobredeterminação inconsciente do discurso literário de sua capacidade para gerar identificações e dinamizar conflitos de sua descrição como estrutura linguística autônoma etc. Em poucas palavras perdemos a erudição que se alimenta de dados materiais concretos e ambicionamos a abstração de modelos a formalização de nosso objeto de estudo vejam que por essa introdução de algum modo Raul já se coloca é o erudito é o que resgata de algum modo essa figura perdida talvez o anacrônico e observa nesse texto faz uma uma reflexão a respeito da área de letras especificamente e que acaba ao abrir mão do intelectual do erudito desenvolve o que Raul chama aqui de ideologia do bom professor e opõe à produção a prática da sedução que diz Raul sempre se caracteriza por escamotear retirar do campo de visão esconder e camuflar para garantir o controle ou seja a análise da situação e dessa isso que ele chama aqui ainda de ideologia do bom professor é também uma análise das relações de poder segundo Raul nesse texto o objetivo central do bom professor entre parênteses o objetivo de sedução já que excuso e oculto é despersonalizar o aluno objetivo que pode ser alcançado seguindo vários passos que aqui discriminam primeiro evitar os conflitos que retardará consideravelmente o crescimento segundo amenizar as contradições para capitalizar as adesões da massa de alunos criada e retida no primarismo de análise e no imediatismo de avaliação o crescimento do aluno ao contrário do que se pensa é de alta periculosidade porque ele pode vir a denunciar a falsidade de uma das premissas da sedução a igualdade dos parceiros isto é dos alunos e dos professores três impedir a acumulação de experiências próprias pessoais intransferíveis experiências que são literalmente desapropriadas pelo bom professor assim pratica-se a rigor uma apropriação fraudulenta de um direito inalienável quatro preservar um poder do professor poder esse que embora diminuído e residual na universidade de massas existe na medida em que o professor sempre ocupa um lugar diferenciado na estratificação do sistema escamotear sua função e disfarçar o intimismo de que ele pode gozar junto a órgãos decisórios e financiadores só vem ratificar um segundo poder do bom professor ou da manipulação de massas e quinto pervertir o papel do professor assumindo a sedução como estratégia imobilizadora de alunos acríticos assim sendo vemos como a estratégia da sedução firma o contrato fáustico que é a verdadeira equação do paternalismo o bom professor dá tudo sob a condição de que o aluno nada lhe peça desta maneira desmascara-se a única paridade que vincula professores e alunos a da cumplicidade na resistência à mudança o texto continua quando a gente publicar o livro vocês podem lê-lo inteiro e exatamente questionando fazendo análise da situação não só da universidade de massas dessa mudança no papel do professor da mistificação do discurso igualitário e da análise dos reflexos dessa condição nos próprios cursos de letras esvaziados diz Raul em sua função descaracterizados em sua qualificação interna e aqui o caso dos cursos de pós-graduação transformam-se em mero trampolim via régio de acesso à meritocracia do poder e continua a sua discussão e conclui a sua reflexão citando Walter Benjamin em experiência e pobreza e a última frase de Walter Benjamin é de uma espécie de nova barbárie ou seja Raul já estava nesta época em toda sua forma estabelecendo as relações lendo a instituição lendo as dificuldades e percebendo o que vinha pela frente isso também está em vários outros textos como crise do imaginário que foi um documento para discussão interna durante uma greve escrito em 89 publicado inclusive no jornalzinho da Apufsk em que Raul também analisa a crise da universidade como um todo não vou ler porque senão vou demorar muito e também volta ao mesmo tema no início da década de 90 com o texto cultura e diversidade este já discutindo o papel da própria literatura dentro desta universidade e a noção de cultura e a relação entre estudos culturais e literatura mas entre esse e é um conjunto bastante grande de textos que podemos chamar então de textos de são circunstanciais mas são de intervenção e tem essa perspectiva crítica e ao mesmo tempo que une elementos da mais sofisticada teoria contemporânea com a defesa da erudição e especialmente com o modo de lidar com isso e acho que um exemplo muito interessante que a gente poderia retomar talvez em outras situações também é também uma espécie de uma carta que Raul escreve aos colegas da área de letras do departamento por ocasião da última mudança curricular da graduação e que ele intitula isso foi distribuído por e-mail entre o grupo em que Raul se manifesta sobre o currículo de letras ele escreve esse texto exatamente por não poder estar presente numa reunião que se discutiria o currículo analisa as várias reformas mas diz parece não só sensato mas necessário promover um olhar mais transversal aos conteúdos das nossas disciplinas ele diz ele a periodização sucessiva sempre foi ao menos desde que comecei a lecionar na UFSC em 82 o ponto de partida historicista das literaturas brasileiras na proposta recebida porém não consta mudança quer dizer não há emendos de literatura brasileira nem de portugueses não sei se de fato não há se elas foram omitidas estão em processo serem definidas aliás porque há uma disciplina chamada literatura clássica latina só se lê Horácio e Virgílio estranha nomenclatura creio poder concluir pela rápida síntese que acompanha a proposta que quanto a brasileira o critério nacional foi substituído pelo critério linguístico uma abordagem mais orgânica integrada das literaturas e das culturas de língua portuguesa diz o encaminhamento não creio que afirmar o monolinguismo resolva o problema da heterogeneidade do objeto antes pelo contrário Derrida já escreveu fartamente esse respeito não precisa repetir os argumentos aliás toda vez que nos colocamos a definição de nosso objeto de estudo estamos nos interrogando sobre o problema dos limites e a meu ver há no mínimo duas formas de entender os limites ora eles são os limites isto é o contorno que circunda uma forma e aqui a questão da forma nos remete pesadamente a toda uma discussão idealista em torno das normas confira Kant Rego historiografia brasileira que viveu nessas fontes Delíssimo Cândido Bos e Mirchior ora eles são o limen isto é a soleira passagem a instância não mais derradeira inquestionável mas como dizem Deleuze e Guattari pen última que nos permite reabrir a série estimulando de fato não não mais a linha evolutiva e sucessiva porém a espiral recorrente não mais a cronologia e sim o anacronismo darei apenas um exemplo segue Raul para melhor ilustrar meu argumento pro limine sem tensão em aproximar os estudantes do seu contexto cultural mais imediato e verificável digamos que caberia questionar se o limites colonial pode ser ainda inquestionavelmente a carta de Pedro Vaz de Caminha uma intervenção romântica que já per se reprime os relatos de André TV ou Jean de Léry fundamentais para a discussão antropofágica do modernismo que deveriam ser lidos conjuntamente não só com o manifesto de Oswald mas com ensaios de metrô ou viveiros de Castro aliás o mesmo gesto excludente deixa de lado um catarinense como Hans Staden que naufraga neste litoral isto para não falar dos naufrágios e comentários de Álvar Nunes Cabeça de Vaca o primeiro a oferecer uma descrição da ilha e do interior em sua rota ao Iguaçu nunca incluídos em nossos programas e se apelando a critérios autonômicos de definir o limites literário se desconsiderarem esses textos com que argumento entretanto refutar a inclusão de um poema como La Argentina e Conquista del Rio de la Plata brilhante descrição da cultura tupi-gorani a partir justamente da ilha de Santa Catarina de Martín del Barco Centeneira se a língua então é o argumento devo relembrar porém que do ponto de vista de uma comunidade de cultura a primeira edição dessa obra foi impressa em Lisboa em 1602 de modo que a questão linguística longe de ser ponto pacífico de esgotar a questão da definição do objeto deveria nos levar a pensar como equacionar uma definição cultural da questão não é possível ignorar que onde se afirma a própria comunitas pratica-se a imunitas em relação ao outro insistir no argumento de uma comunidade de língua portuguesa nos leva em consequência a indagar de que modo vai nesse sentido ser incluído para além do folclore critério britânico do século XIX com Silvio Romero ou do exotismo parâmetro francês com Segalen e tudo que veio depois até James Clifford ou Hal Foster o problema das literaturas em língua indígena mesmo que o indígena entre aqui tão somente como matéria e não como forma se me permite tamanho abuso idealista não se poderia esquecer que Macunaíma o índio o primitivo como preferem inteleia por Ana Lopes Giuda Mello Souza e outros autores lê-se muito antes do que na rapiçada de Mário de Andrade em outros textos não só em sua fonte confessa mas também em inglês no relatório que Rolts envia em 1908 em 1909 a Sociedade Americana de Antropologia ou mesmo em espanhol em mitologia sudamericana Lerman Nietzsche em 1919 por isso a pergunta retorna sempre onde cortar como cortar com que critério cortar mas por mais difíceis que sejam essas opções cabe perguntar se é possível ainda ler Macunaíma sem qualquer concomitância com Canaíma o romance do venezuelano Romulo Gagegos temos ainda que tomar como verdade incontestável a intencionalidade do autor que não leu Canaíma até quando o biografismo continuará a orientar as nossas escolhas será possível que num curso sobre modernismo digamos não se mencione a relação entre a rap sódia do Mário e o relato de Richard Schomburg que alimenta a visão da América e os passos perdidos de Carpentier autor que aliás em colaboração com o Villa-Lobos pretendia e não conseguiu escrever uma ópera sobre o assunto transformada tão somente em trilha sonora do filme da Metro Green Manchins adaptação do romance de William Henry Hudson um escritor como chamá-lo argentino só porque nasceu em Quilmes filho de pais norte-americanos porém educado na cultura inglesa onde é de fato estudado por sua obra toda ela escrita na América do Sul sobre assunto local mas em língua inglesa por isso tais questões que poderíamos colocá-las com relação a muitos outros textos canônicos dos quais a meu ver não só se pode mas seria até mesmo desejável que se fizesse uma leitura anacrônica e deslocada digo essas questões estão a pedir uma definição da literatura brasileira como confim isto é como fronteira fines que se coloca com outras culturas isso reabre é o lado limen a estabilidade de um objeto tradicionalmente estável é o lado limens para dar conta de uma redefinição metodológica que entende por topologia que é tropologia que considera o texto como dispêndio e nesse sentido disseminação que trabalha com uma noção da não contemporaneidade do contemporâneo quer dizer que ajuda a ler o passado como um valor que passa no momento exato em que somos capazes de associá-lo ao atual pondo-o para agir para produzir efeitos que são paradoxalmente sua própria causa nesse sentido quer-me parecer que entre as disciplinas semi-obrigatórias complementares o que não me tenham deveria constar uma que desse conta da problemática dos contatos culturais mas por favor entenda-se não pretendo trocar a filologia por uma fenomenologia dos intercâmbios trata-se de estudar uma questão digamos a título de exemplo a cidade retirando-a do monolinguismo ou da autonomia modernistas como não ver então no Brasil a configuração do espaço urbano a partir de um constante deslocamento que atende a projetos de modernização autoritária de Nova Lisboa a cidade pedralha ou imperatória projeto aliás de vanhagem autor da primeira antologia de literatura brasileira o Florilegio editado não no Rio mas em Madrid será que a patrimonialização e a institucionalização de uma antologia supõe que está associada do urbanismo imperial do Visconde de Porto Seguro não acho e desses projetos do século XIX até Tiradentes a abortada Vera Cruz de Etuliana ou mesmo a Brasília de Juscelino a história da própria capital do país não está de fato atravessada por esse nomadismo fundacional que vem de longe da fuga de Napoleão mais precisamente não é essa por exemplo uma maneira de revitalizar um texto tedioso como a capital federal de Coelho Neto ou de ler sob outra perspectiva as academias de Sião abrindo o leque que Rama estuda em A Cidade das Letras ou de superpor drasticamente o texto de Clarice sobre Brasília é possível não incluir a salonografia como a chamava Rubem Daril com todo o seu elogio da cidade modernizada a francesada atravessada para o boulevard e os emblemas forasteiros que ela acumula ignorar tão logo Daril o primeiro a se interessar por Eugênio de Castro ou a publicar um ensaio sobre Cruz e Souza antes mesmo de qualquer recepção crítica dele no Brasil na revista do Ateneo Portenho e Mercúrio e América nome sintomático o que nos leva a serras e a problemática de Hermes a tradução a transmissão o contato o contágio por sinal algumas das crônicas de Rubem Daril e de Gomes Carrilho ajudariam então a entendermos certas exposições de Machado de Lima Barreto de João do Rio e o que dizer do retorno desse urbanismo radical 30 anos mais tarde com os modernistas as conferências de Corbizia em Buenos Aires cuja tradição prática foi a comedida abertura de avenidas em Cruz comemorando o quarto centenário da cidade que eu hospedava expande-se no Rio no embrião brasileiro do edifício do MEC e se efetiva sob a ditadura em São Paulo associada em todos os casos às comemorações centenárias toda uma questão aliás relevantíssima que nossos programas jamais contemplam a comemoração é intervenção normalizadora do Estado no sentido de patrimonializar e neutralizar marcos históricos não é comum associar a semana de 22 ao centenário da independência nem é comum considerar a formação de acervos fundação de museus colecionismos etc. etc. como pré-requisitos do cânone afinal o que são a Vila Quirial o Museu do Ipiranga isso para não falarmos da Pianal mais um quarto centenário e seu esforço de atualizar o relógio império de nossa literatura jogando fora os restos miméticos do velho modernismo ainda e tão somente nacionalista saudando pelo contrário o abstracionismo internacionalista isto é global não é essa por acaso a contrafaço do concretismo que nasce paradoxalmente no museu concretismo que por sinal está em marcha no Prata desde 43 meio a contrapelo do Estado são tantas portanto as questões culturais implicadas numa compreensão porosa das fronteiras de nosso objeto depois de vários ensaios a maioria deles já disponíveis em português ele cita vários ensaios terminando com inclusive a razão populista de Laclau digo depois dessas contribuições todas pode-se por acaso ler Ascenso Ferreira sem referência Aggen ou Abajagas Gilberto Freire sem Fernando Ortiz Mário de Andrade sem Mariette António Cândido sem José Luiz Romero ou mesmo contra Lezama é possível esquecer da antropofagia e propor meio século depois Caliban como metáfora cultural latino-americana como não ler os viajantes ingleses e franceses do século XIX como formadores de um repertório de imagem que servem para a formação do gosto em Cuba no Brasil e no Pampa é possível ler Euclides sem Sarmiento entender a Amazônia sem Lavoragin assim como não é possível fazê-lo sem a alegria do mundo perdido de Conan Doyle Dublin ou Ferreira de Castro muitos desses textos a maioria que sa estão traduzidos e William James percorrendo e desenhando o Brasil primitivo não tem nada a ver com Licença of the Past seu interessantíssimo romance relembrado aliás por José Honório Rodrigues para descrever as leituras brasileiras de João Cabral no Arquivo das Índias em Sevilha Cecília Meirelles tão logo Cecília que mal poderia nos chamar de radical já escreveu sobre Afonsina Storne chamando atenção para a força da sua poesia tão familiar à sensibilidade brasileira isso em 1948 eu nem era nascido e nós ainda vamos continuar pensando que Cecília e Afonsina pertencem a âmbitos culturais mutuamente estranhos não é mais possível a meu ver não dá e isso que penso para a literatura brasileira aplica-se também à portuguesa como não incluir nela literatura galega ele discute mais algumas coisas dar mais alguns exemplos para a literatura galega e ainda avança quantas consequências não traria cruzar os esquerdos realizados em Portugal por William Beckford e ler o Vatec como literatura portuguesa afinal vale a colocação de Wim Wenders aqui em Portugal a gente não pergunta que horas são e sim em que século nós estamos esta plasticidade dos tempos característica da literatura fantástica de Beckford nada deve por acaso a sua longa permanência portuguesa e o caso essa e Eduardo Prado nada nos dizem os dois amigos a ilusão americana do paulista condenando a nordomania no melhor estilo arielice de Rodó também nada deve ao essa autor de Madame Bovary como não ativar nesses casos e em tantos outros o mecanismo da atribuição errone do anacronismo deliberado por isso me parece que uma formação mais rigorosa e contemporânea mais criativa e sutil passa por incorporar o que há tempos é um fato que o Brasil não é um lugar é um topos que esse topos se constrói com figuras e discurso que nós o estamos construindo a cada aula que se queremos atualizar o relógio como queria Oswald há quase um século é preciso reconfigurar o objeto como um confim algo que constantemente está com fines alheios que paradoxalmente passam a ser incorporados como próprios o confim não pode ser representado enfim haveria muito mais para argumentar mas não quero tomar mais tempo Raul Adelo Quinta-feira Santa 2005 o que vocês acham que aconteceu com esse texto está nos meus guardados e continua proliferando nos textos do Raul nas nossas lembranças quem sabe conseguimos ativá-lo Obrigada É para o Raul Nós combinamos de manhã nós temos meia hora Manoel 25 minutos Então para as colocações e discussões e tanto na mesa da manhã como de agora Vou só pedir as pessoas que quem quiser perguntar ou fazer algum comentário que use o microfone porque eles estão o museu está gravando tudo enfim o microfone está aqui a gente se ajuda na passagem do próprio Você pode é lógico que você deve falar nós só falamos de você para você Ele vai ter pesadelos Ele vai ter pesadelos volta o tempo amassado o tempo amassado em palavras em relações sei lá é muito denso é muito denso sim, não ganhamos a parada mas combatemos o bom combate Enquanto houver força continuaremos brigando totalmente É isso aí A gente nunca sabe a gente institui o destinatário dos nossos escritos e ouvindo o texto do Daniel não podia menos que pensar nisso O que me mantém vivo na ilha é justamente saber que o efeito do que eu digo nunca está aí e nunca está naquele momento que sempre vai repercutir em algum outro lugar longe fora do meu controle sob outras circunstâncias em outro momento mas claro esse momento chega e quando chega você se espanta provoca espanto mas é um efeito que eu que eu busquei deliberadamente sou muito agradecido a vocês a todos que falaram hoje de manhã muito obrigado vamos então fazer o livro dos textos de circunstância já sai daqui com uma tarefa também porque é difícil distinguir os textos de intervenção dos textos teóricos e de análise crítica eu acho que na verdade as cartas que você leu aparece o Raul da corpo inteiro não é apenas uma solicitação de bom governo da universidade mas é mais em profundidade uma tentativa de refletir sobre o papel histórico cultural social e político também claro daquilo que a gente costuma definir como universidade mas que é na verdade a questão da alta cultura ou pelo menos de uma cultura que pretenda ser propositiva e interrogativa isso achei sempre muito importante quer dizer se se convide a se convide a a interrogação muitas vezes às vezes sem chegar a uma resposta porque como foi dito já algumas vezes aqui aquilo que conta nesse sentido é é a própria interrogação é o percurso mas o que é a meta do percurso mas o que é o alvo do percurso nesse sentido eu acho que Raul é é um mestre é um mestre porque isso cita justamente como ouvimos também leituras que na verdade não 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 era na cabeça dele não era na intenção dele isso é é muito importante eu 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 guardo no meu computador uma pasta de chamada o lantero que é na verdade uma verdadeira mina que eu de vez em quando consulto tem tudo na verdade porque decifrar a escrita ninguém falou isso mas porque todos somos um pouco assim temos medo de dizer olha não entendi bem o que o Raul estava escrevendo mas na verdade é uma escrita tão densa digamos às vezes tão problemática que bom eu tenho na verdade problemas em entender qual é o núcleo da questão e quando eu entendo então eu tenho uma espécie de acho como todos nós temos uma espécie de deslumbramento como a Flora falou acho que a análise por exemplo da Clarice é fundamental para entender o que é na verdade o que o que pode ser a escrita de Clarice e a função o lugar o não lugar da escrita de Clarice no âmbito da historiografia e da literaria brasileira nesse sentido eu acho que todos nós somos eu sinto na verdade muito agradecido nação ao Raul acho que e esse seminário é justamente uma uma tentativa de chegar a a desvendar aquilo que na obra de de Raul às vezes fica escondido aquilo que as pistas que ele abre uma espécie de floresta o cerrado que é que é na verdade o nosso aquilo que eu chamei o nosso estar no mundo estar no mundo tentando justamente explicar para nós próprios o que significa esse sobreviver esse existir esse estar ali através da não só através da literatura através da arte da cultura em geral nesse sentido eu acho que vale a pena ouvir isso e também uma abertura para o dia de amanhã porque eu acho que amanhã vamos ouvir mais mais tentativas um delírio não é um delírio se é um delírio um delírio acho que é um delírio não de bem sim não tem o seu o seu elemento salutar passar através do delírio como Bras Cubas passar através do delírio significa na verdade ter uma uma maior capacidade de entender as coisas e nisso claro agradeço sempre a você Obrigado Diante do que a Maria Lúcia leu agora no final eu pensei que é algo muito típico do Raul do método do Raul daquilo que a gente encontra diante do Raul essa essa enumeração programática e que quase um excesso porque me faz pensar mais do que propriamente dizer como vai ser feito dizer primeiro o que precisa ser feito né relacionar a tal e tal e se pensarmos e isso consequentemente aquilo que a gente pensou antes não vai se sustentar e isso me diz respeito antes daquilo que me diz respeito pessoalmente eu penso nisso também a partir do do Michel Foucault a partir do que o Daniel trouxe das palavras e as coisas e a questão da enumeração caótica da enciclopédia impossível do Borges e do Foucault posicionando esse esforço a partir de Borges logo no início como uma analogia nesse gesto mas também no Bartes da preparação do romance aquilo que está antes da obra aquilo que que está posto como como aquilo que não se fala quando algo já está dado né também está nesse jogo enumerativo e né tão típico do Raul que não é um um esforço de de vetar muito pelo contrário algumas pessoas diante dessa enumeração encaram essa enumeração como um veto quando na realidade é um um esforço de dizer vamos a frente vamos adiante e quando eu cheguei a primeira vez para conversar com o Raul para para o doutorado meu projeto era sobre a literatura do inventário e eu expus o meu a minha série de textos de ficções que eu pretendia trabalhar e a primeira coisa que ele fez foi a primeira coisa que ele fez foi isto não isso não vai funcionar isso aqui também não mas com isso e isso e isso pode funcionar tal e tal coisa então diante daquilo que eu estava expondo para ele ele embarcou na minha enumeração e potencializou essa minha enumeração enfim eu queria trazer para vocês queria que vocês comentassem talvez como isso está no Raul como um procedimento próprio mas ao mesmo tempo está em Barts está em Foucault e sou feliz de dizer que também está na minha experiência pessoal com o Raul então essa categoria da enumeração do inventário da enciclopédia impossível vai do pessoal ao arquivo e volta para cá enfim você quer comentar Raul vocês querem fazer algum comentário você quer comentar Raul em todo caso agregaria que o impossível é o necessário sim e acho que exatamente o procedimento que me encanta o procedimento é claro que esse procedimento só é possível com uma biblioteca impossível com erudição quase impossível que permitem ter os elementos que possam ser associados a grande diferença é entre ser incapaz de fazer associações e esse tipo de relação que o Raul estabelece entre aquilo que pareceria impossível ele busca relações totalmente insuspeitáveis mas que a partir do seu estabelecimento no momento que o Raul faz a leitura elas ficam quase que óbvias como se como é que nós nunca tínhamos visto isso antes agora de fato é um procedimento difícil de ser aprendido então quando a passagem digamos desse procedimento para que isso passe a ser efetivamente um tipo de pedagogia digamos que possa formar outros discípulos esse efeito eu o meu lado otimista diz que ele chega lá mas é muito diferido tem o Quinha claro obrigado tem uma uma anedota engraçada porque a gente troca sempre muitos e-mails e muitos textos e de vez em quando quando a gente esse cara leu tudo é uma coisa maluca e quando a gente manda alguma coisa que ele disse eu não conheço você diz que maravilha ele não conhece mas teve um caso muito interessante que eu isso guardo vou guardar sempre na memória porque de fato foi quando eu percebi a mobilização que um gesto desloca como dizia o Benjamin do Kafka esse quando cai desloca eras inteiras eu estava na Itália fazendo a minha pesquisa de doutorado fazia o doutorado com ele sob a orientação a orientação do Héctor e tal e de repente chega um e-mail dele dizendo ah Davi você conhece um Vitório Pica um livro que eu gostaria muito de ter que se chama Literatura de Tietzioni que é literatura de exceção e eu disse não não conheço mas posso ir atrás desse livro para você pois bem eu começo a fazer uma peregrinação para ver se encontra esse livro esse livro é completamente inexistente na Itália rodo as bibliotecas naquele momento estou viajando muito pergunto a pessoas amigos professores críticos literários ninguém conhece o Vitório Pica e foi uma figura do início do século passado importantíssima porque escreve esse livro insere dentro da crítica literária italiana figuras como Mallarmé como Paul Verlaine etc e nessa busca insana por esse livro inexistente que tem esse título sintomático literatura de exceção eu finalmente encontro um pdf que mando para ele mas o barato foi justamente perceber que digamos uma grande parte de pessoas e bibliotecas não digo apenas uma ou duas mas várias que eu frequentei não conheciam aquele livro e muito menos a figura do Vitório Pica que na verdade era muito mais conhecido por poucos principalmente que estudam história da arte não por esse livro literatura de exceção mas pelo fato de ele ter escrito catálogos sobre arte chinesa e japonesa também digamos pouquíssimo conhecidos aí eu fiquei ou seja essa capacidade que ele parece que tem de estar em todos os lugares parece que leu todos os livros todos os tempos todos os espaços naquele momento colocou uma dimensão que era a meu ver até catastrófica porque digamos dentro de uma de uma cultura ele tinha colocado um problema ou seja ele colocou um problema para mim e para várias pessoas para as quais eu perguntava você conhece o Vitório Pica ou a literatura de exceção e essas pessoas apenas diziam não já me disseram que eu tenho um minuto não sei bom eu gostaria de lembrar aqui toda essa rememoração me lembra bastante também a minha afinidade com o Raul pela literatura de viagens eu acho que eu recentemente assisti em Buenos Aires uma aula da Beatriz Sarlo sobre Bart viajante e fiquei lembrando da nossa conversa Raul da nossa conversa infinita sobre as viagens e o ato de viajar e a viagem literária e etc e todas essas sucessivas possibilidades de pensar a viagem e tem notado como que você nos seus textos tem trazido de volta sempre essa metáfora da viagem tão importante para a literatura eu acho que daria um seminário inteiro para falar sobre Raul viajante porque eu acho que o que eu venho aprendendo com essa sua biblioteca uma verdadeira biblioteca o arboriano no seu sentido lato mesmo de uma biblioteca infinita ou talvez borgiana mas eu acho que o que me encanta talvez na sua capacidade de transformar a sua a sua ficção a sua crítica o seu gesto comparativo na literatura é mostrar-se exatamente essas possibilidades infinitas de deslocamento que o texto favorece e como que você nessa sua capacidade de estabelecer com o texto essa relação de viajante você nos mostra exatamente essa insatisfação infinita que a escrita e a leitura nos dá então eu acho que de alguma forma quer dizer a sua relação com a viagem e a sua relação de viajante pela literatura e todo esse eruditismo que as pessoas vêm mostrando aqui e vêm enfatizando hoje me leva exatamente a perceber que o seu ensinamento por essa via do Raul viajante é essa possibilidade que você tem de fazer um deslocamento pelo texto um deslocamento criativo e que vai ao mesmo tempo mostrando que é a literatura e que esse caminho da viagem essa viagem infinita pelos textos pelas linhas pelos trechos pelas entrelinhas como que tudo isso é que vai construindo essa impossibilidade infinita de uma representação única eu acho que é esse seu lado crítico e essa sua capacidade de deslocamento do olhar de deslocamento textual e de deslocamento essa sua vivacidade e essa capacidade de se deslocar de se colocar em vários lugares é que permite exatamente o desenvolvimento de um senso crítico em comum então eu acho que a gente talvez tenha que fazer um seminário sobre o Raul viajante esse é eu onde vai ser e tem o Raul guia turístico também vamos a Buenos Aires com o Raul o chefe ali está dizendo que é que está na hora de encerrar Manuel você quer dar algum aviso o seu lançamento do livro alguma coisa bom hoje às 20 horas às 18 desculpa agora às 18 horas na Rua do Mercado 32 não é isso? se bem me lembro tem o lançamento do livro A Comunidade Sem Fim organizado pelo João Camilo Pena é isto é com a participação entre outros do Eduardo Sterzi do Héctor e Finásia Gró e do Raul Antelo da Paula Glenadel que me lembro tá então estão todos convidados e amanhã nós retomamos as conversas às 10h30 com uma primeira mesa da manhã ler imagens as disseminações aí temos o intervalo entre 13h30 e 15h como hoje para o almoço voltamos com a última mesa arte política e literatura e depois aí temos um pequeno intervalo de meia hora que o pessoal da gravação pediu para a gente fazer por causa das baterias e aí às 18h30 isso foi tudo pensado antes óbvio que não às 18h30 a conferência de encerramento do Raul Antelo estão todos convidados a voltar sejam bem-vindos aqui está mais agradável que lá fora que está terrivelmente quente tá muito obrigado a todos por hoje aplausos 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 Obrigado.